Turbano de Patos de Minas, uma iniciativa que coloca em discussão a cidade que temos e a cidade que queremos. A democracia garante a igualdade de todos. Num país democrático, o voto de cada cidadão tem o mesmo poder. E você sabe quem torna isso possível? A Justiça Eleitoral. Ela faz parte do Poder Judiciário e é responsável por organizar, realizar e julgar as eleições. A Justiça Eleitoral é composta pelos cartórios eleitorais, TRS e TSE. O TSE fica em Brasília, onde ocorre o julgamento final das ações eleitorais e o planejamento de toda a estrutura das eleições. Os TRS estão em todas as capitais e julgam as ações eleitorais do seu estado, além de fazer apuração e realizar grande parte do processo eleitoral. Já os cartórios eleitorais estão em milhares de municípios e fazem parte do dia a dia da população, prestando vários serviços aos eleitores. Então, quando escutar Justiça Eleitoral, lembre-se de quantos juízes, servidores e funcionários trabalham para que a voz de cada brasileiro seja ouvida. Justiça Eleitoral. A Justiça da Democracia. Algumas coisas funcionam melhor quando tem a participação de todos. A democracia também é assim. Por isso, é importante que você continue fazendo parte das decisões do nosso país. Justiça Eleitoral. A Justiça da Democracia. Eu respeito a faixa de pedestre. Eu não sujo as ruas do meu bairro. Eu adoro desejar bom dia. Porque gentileza contagia. A educação nunca é demais. Gentileza nunca é demais. Pratique gentileza todo dia. Porque gentileza contagia. Para uma democracia funcionar bem, todo cidadão deve acompanhar seus candidatos, mesmo depois das eleições. Por isso, é bom entender a função de cada cargo. Por exemplo, você sabe o que fazem os vereadores? Na Câmara Municipal, eles decidem o futuro do seu município. Os vereadores discutem e votam projetos que serão transformados em leis. Fiscalizam se o prefeito cuida bem do dinheiro público. Avaliam os orçamentos e levam a prefeitura às necessidades da população, ouvindo suas sugestões. E o prefeito? Você sabe qual é o seu papel? É dele a responsabilidade de usar o dinheiro que vem dos impostos para cuidar do dia a dia do seu município. Por exemplo, limpeza urbana, saneamento básico, manutenção de espaços públicos, postos de saúde e escolas. Além de cuidar do transporte público e desenvolver as atividades que garantem o bem-estar dos seus habitantes. Pronto. Agora é só escolher seus candidatos. Quanto mais você participa da democracia, mais o seu município fica do jeito que você quer. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia. Seria mais verde, com árvores por todos os lados, teria até ótimo nos telhados. Seria muito divertida, com parques e pistas de skate em todas as quadras. Yeah! Hum, a minha não permitiria carros transitarem no centro. Assim não seria poluída e todos poderiam andar a pé ou de bicicleta com segurança. E pra você, como seria a cidade dos sonhos? Fórum de Planejamento Urbano de Patos de Minas. Uma iniciativa que coloque em discussão a cidade que temos e a cidade que queremos. A democracia garante a igualdade de todos. Num país democrático, o voto de cada cidadão tem o mesmo poder. E você sabe quem torna isso possível? A justiça eleitoral. Ela faz parte do poder judiciário e é responsável por organizar, realizar e julgar as eleições. A justiça eleitoral é composta pelos cartórios eleitorais, TREs e TSE. O TSE fica em Brasília, onde ocorre o julgamento final das ações eleitorais e o planejamento de toda a estrutura das eleições. Os TREs estão em todas as capitais e julgam as ações eleitorais do seu estado, além de fazer apuração e realizar grande parte do processo eleitoral. Já os cartórios eleitorais estão em milhares de municípios e fazem parte do dia a dia da população, prestando vários serviços aos eleitores. Então, quando escutar justiça eleitoral, lembre-se de quantos juízes, servidores e funcionários trabalham para que a voz de cada brasileiro seja ouvida. Justiça eleitoral. A justiça da democracia. Pessoal, boa noite a todos. Muito obrigado pela presença. Nós vamos passar aqui rapidamente agora algumas informações... Transcrição e Legendas Pedro Negri Algumas coisas funcionam melhor quando tem a participação de todos. A democracia também é assim. Por isso, é importante que você continue fazendo parte das decisões do nosso país. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia. Para uma democracia funcionar bem, todo cidadão deve acompanhar seus candidatos. Mesmo depois das eleições. Por isso, é bom entender a função de cada cargo. Por exemplo, você sabe o que fazem os vereadores? Na Câmara Municipal, eles decidem o futuro do seu município. Os vereadores discutem e votam projetos que serão transformados em leis. Eles fiscalizam se o prefeito cuida bem do dinheiro público, avaliam os orçamentos e levam a prefeitura às necessidades da população, ouvindo suas sugestões. E o prefeito? Você sabe qual é o seu papel? É dele a responsabilidade de usar o dinheiro que vem dos impostos para cuidar do dia a dia do seu município. Por exemplo, limpeza urbana, saneamento básico, manutenção de espaços públicos, postos de saúde e escolas. Além de cuidar do transporte público e desenvolver as atividades que garantem o bem-estar dos seus habitantes. Pronto. Agora é só escolher seus candidatos. Quanto mais você participa da democracia, mais o seu município fica do jeito que você quer. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia. Seria mais verde, com árvores por todos os lados, teria até óculos nos telhados. Seria muito divertida, com parques e pistas de skate em todas as quadras. Yeah! Hum, a minha não permitiria carros transitarem no centro. Assim não seria poluída e todos poderiam andar a pé ou de bicicleta com segurança. E pra você, como seria a cidade dos sonhos? Fórum de Planejamento Urbano de Patos de Minas. Uma iniciativa que coloque em discussão a cidade que temos e a cidade que queremos. A democracia garante a igualdade de todos. No país democrático, o voto de cada cidadão tem o mesmo poder. E você sabe quem torna isso possível? A justiça eleitoral. Ela faz parte do poder judiciário e é responsável por organizar, realizar e julgar as eleições. A justiça eleitoral é composta pelos cartórios eleitorais, TREs e TSE. O TSE fica em Brasília, onde ocorre o julgamento final das ações eleitorais e o planejamento de toda a estrutura das eleições. Os TREs estão em todas as capitais e julgam as ações eleitorais do seu estado, além de fazer apuração e realizar grande parte do processo eleitoral. Já os cartórios eleitorais estão em milhares de municípios e fazem parte do dia a dia da população, prestando vários serviços. Já vai entrar no ar, gente. Boa noite. O Fórum Cidade que queremos agradece a presença de todos vocês que nos assistem neste momento, como também a todos que aqui se encontram presentes aqui no nosso estúdio. Aqui nós temos, no nosso Centro Empresarial de Patos de Minas, estamos contando aqui com a presença dos nossos candidatos. Amarildo Ferreira Silva, da coligação Força para Mudar, partidos PMDB, PT, PDT. O nosso candidato, Jada José de Carvalho, da coligação O Novo Caminho, partidos PRB, PR. E o nosso candidato, José Eustaque Rodrigues Alves, coligação Progresso e Paz, dos partidos DEM, PPS, PTB, PP, PSC, PROS, PSD, PV, PSB, PSDB, PTN, PHS e PTC. E ainda, os assessores dos candidatos, diretores e convidados, a cada um desses diretores aqui presentes também. Da promotora eleitoral, doutora Vanessa Dosvaldo, muito obrigado pela presença. Do promotor da comarca de Patos de Minas, doutor Paulo César de Freitas, também muito obrigado. E dos profissionais da imprensa que aqui se encontram presentes, nas emissoras de rádio, TV, jornal e portais de notícia. Agradecemos as suas presenças, bem como os colaboradores que nos auxiliaram nessa jornada. E a gente faz questão de ressaltar, porque nos últimos dias foi um trabalho muito intenso. A Maria Ângela Nogueira, a Silvia Leão Barbosa Metz, Michele Donato, Gerson e Cleberson da Algar Telecom, que disponibilizou aqui dois links dedicados de 40 MB a cada um, para que a gente pudesse fazer essa transmissão para vocês. Além do Geraldo Dusson, do Arson, na captação e edição de imagens, da ilustre propaganda que desenvolveu a campanha do Voto Consciente e da Gentileza Contagia, além de diretores voluntários da ADESP, os quais agradeço aqui em nome do Cleider, do José Carlos, do Marcos Vinícius e do Marcelo. Este programa está sendo transmitido, então, pela internet. Vocês que estão nos assistindo, vocês devem estar nos assistindo ou pelo site www.cidadequequeremos.com.br ou através do Facebook, Cidade Que Queremos, Patos de Minas. E fica aí um grande convite para vocês, para que vocês possam multiplicar agora, convidar os amigos que estiverem com vocês na presença de vocês, ou convidar aqueles amigos virtuais que compartilham de vocês, dos contatos na rede, para que possam também assistir. A nossa expectativa é disponibilizar isso para o maior número possível de patências, uma vez que, com todo carinho, esse projeto foi pensado para vocês, de maneira que a gente possa levar um pouco mais do conhecimento, das competências e dos programas de governo de cada um dos candidatos a vocês, e assim vocês terem uma melhor condição de definirem o voto de vocês. Bom, a nossa preocupação foi exatamente essa de facilitar a comunicação com vocês. Nesse encontro também, foi elaborado pelo fórum, em uma grande parceria com o Ministério Público de Minas Gerais, na área eleitoral, por meio dos promotores da doutora Vanessa Dosvaldo e o doutor Jacques Souto, com a Justiça Eleitoral, com o doutor Vinícius Ávila e Marcos Caminhas, representados também pelo senhor Gilson Bontempo, e assessores dos candidatos, conforme a gente disse, no dia 6 de setembro. Naquela oportunidade, foram definidas as regras e o formato deste encontro. Lançada neste ano a Agenda Estratégica de Patos de Minas, será a tônica das perguntas apresentadas aos senhores candidatos, nessa noite. Teremos seis blocos. O primeiro será a apresentação dos candidatos, este que nós estamos. Daqui a pouco passaremos a palavra a cada um deles. O segundo e o terceiro bloco, nós teremos perguntas respondidas pelos candidatos, dentro da Agenda Estratégica, norteados e sorteados a partir do nosso sorteio feito aqui por mim. No quarto bloco, outras três perguntas da agenda serão sorteadas por um dos candidatos, que escolherá a quem fará a pergunta. O quinto bloco será de perguntas entre os candidatos, com temas livres e de escolha do próprio candidato. O sexto bloco será de encerramento, onde nós teremos, além da mensagem final do candidato, a mensagem do candidato a vice-prefeito. Bom, como a gente disse, a composição do dispositivo já foi feita, de maneira que houve um sorteio preliminar, tendo ficado, então, na ordem do Amarildo, Jader e José Eustáquio. Era prevista também a participação do juiz direito de paz de Minas, doutor João Amar Gomes Vieira, como mediador do evento, o impediu de estar presente neste momento. E para iniciarmos os nossos trabalhos, eu gostaria de apresentar, aqui nessa caixa preta, que possui as bolas com os números dos candidatos, ela será utilizada para o sorteio das ordens de apresentação, já foram todas conferidas, não há mais nada dentro da caixa, e será utilizada no momento oportuno. Nessa outra caixa, nós temos os envelopes com as nove perguntas que serão também sorteadas no momento oportuno. Não será permitido que o candidato ofenda a honra ou a imagem do outro. No caso de ofensa a outro candidato, o mediador impedirá a sua fala com o desligamento do microfone. Havendo o pedido de resposta por ofensa que atribua a outro candidato, ficará a cargo da comissão, constituída pelo mediador e representantes do Ministério Público aqui presentes, que, após deliberação, caso entendam pela ocorrência da ofensa, concederão, no início do bloco subsequente, o tempo de um minuto para o seu direito de resposta. Ocorrendo o pedido de resposta no último bloco, ficará a decisão a critério do mediador antes de encerramento do debate. Bom, vamos então para o nosso trabalho, iniciar os nossos trabalhos. Primeiro, eu quero sortear aqui uma... esse primeiro momento será feito, será concedido o prazo de três minutos a cada um de vocês para que vocês possam fazer a apresentação ao público no geral. E tem tanto para quem está assistindo o cronômetro quanto aqui para vocês poderem acompanhar o tempo de cada um de vocês. Fica mais fácil aqui pela frente. O sorteio, então, o primeiro a apresentar será 25. Vamos apresentar a ordem toda já de uma vez? O próximo 15. e, consequentemente, seguido depois pelo candidato 10. Ok? Então, podemos cronômetros para os apóstolos. Fica, então, José Eustáquio, está contigo seus três minutos. Boa noite a todos. Boa noite, doutor João. É um prazer estar aqui essa noite. Gostaria, inicialmente, de te cumprimentar pela realização desse fórum que está sendo realizado hoje, do Voto Consciente. Estaremos aqui participando com todo prazer para levar até os eleitores os nossos pensamentos e o nosso objetivo de bem governar Patos de Minas. O meu nome é José Eustáquio Rodrigues Alves, sou economista, fiz curso de pós-graduação em administração, já fiz alguns cursos de gestão pública na Fundação João Pinheiro, e na Fundação Alemã para o Desenvolvimento dos Municípios, fui durante nove anos o diretor executivo da Fundação Educacional de Patos de Minas, entidade mantenedora do Centro Universitário de Patos de Minas, fui também secretário municipal de administração no governo do doutor Jarbas Cambraia, de 1993 a 1996, fui vice-prefeito no período de 2009 a 2012, nesse período ocupei também a Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Administração, Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento, e pude participar de vários projetos dentro da prefeitura, nesse governo, os quatro anos que nós tivemos à frente do município. Então, eu queria te cumprimentar mais uma vez e colocar à disposição aqui, no momento oportuno, para responder as perguntas. Ok, podemos passar então para o Amarildo. Boa noite a todos, quero primeiramente parabenizar a BESP pela autorização, a doutora Vanessa, a doutor Paulo César, aos presentes, aos demais candidatos, ao meu companheiro de chapa, Coronel Rias, é dizer que eu nasci aqui em Patos, aqui vivo há 45 anos, hoje completo 23 anos de casado, aqui que por minha família, inclusive quero aproveitar a oportunidade de mandar um abraço para minha esposa, hoje também é aniversário dela, e desde pequeno eu aprendi com a minha mãe, porque a gente tem que estar no nosso dia a dia, tem que estar, não tem que ser, um conércio, um trabalhador, pessoa que acredita realmente que tudo pode naquilo que quer prever, e dizer que eu resolvi aceitar esse convite do PDB novamente a ser candidato a prefeito, porque a gente acredita na força do povo, e a gente acredita na necessidade da mudança, essa velha política do PASP daqui a muitos anos, e a gente sabe que para melhorar, para realmente oferecer para as pessoas aquilo que elas esperam, nós temos que ser mudança, mudança de atitude, não são mudança de novo, não são mudança de novo, então foi, pensando nesse desafio, é que nós resolvemos novamente colocar o nosso nome à disposição, me sinto preparado, na vida política, fui vereador de 2009, 2012, já no primeiro ano, nesse mandato, já tive a vontade de ser presidente da Câmara também, por um ano, lá eu tive a oportunidade de reestruturar a estrutura administrativa da Câmara Municipal, antes a maioria eram servidores comissionados, nós fizemos um concurso público que há mais de 20 anos lá não tinha, e hoje inverteu-se, hoje a grande maioria é por servidor efetivo, isso é uma demonstração que nós temos de valorização do servidor efetivo, tive a oportunidade na campanha passada de conhecer todos os nossos exercícios, todas essas mazelas que essas pessoas infelizmente enfrentam no dia a dia, o descaso, da política em geral que conhece o nosso povo, então fui pensando nisso, em devolver para esse povo o que eu tenho, o que eu sou, o que eles me deram, então é para devolver para esse povo o que eles me deram e que hoje estou aqui como candidato à prefeição de paz. Ok, muito obrigado, passando a palavra então ao Barujá da Câmara. Bom, boa noite, eu quero parabenizar você, presidente, da DESP, que eu tive a honra de ser um dos fundadores e o primeiro presidente, então fico realmente muito feliz de estar fazendo esse momento democrático aqui. Boa noite, meu querido Zé Eustáquio, boa noite, Marildo, gente, eu, Eljarder Carvalho, sou engenheiro civil e administrador de empresas, eu, desde pequeno, desde pequeno também, como você disse, eu sempre trabalhei muito, graças a Deus. Em minha vida como engenheiro, eu fui realmente muito feliz, porque eu fui engenheiro da Prefeitura Municipal de Contagem, eu tive obra em todos os estados de Minas Gerais, então o Jarder já fez pontes, o Jarder já fez grupos escolares, o Jarder já fez obras de saneamento básico, pavimentação, o Jarder já rodou essa Minas Gerais toda fazendo muita coisa, graças a Deus. E depois, eu, por motivo de não, de não concordar com o serviço público, exatamente, porque eu fui chefe da divisão de apoio técnico da Codeub, fui membro da Comissão de Justiçação, fui chefe da divisão de orçamentos e estudos preliminares, quer dizer, eu fiz muita coisa nessa minha vida. E depois, por não concordar em algumas coisas no serviço público, eu parti, eu parti para a iniciativa privada, onde também, graças a Deus, eu tive muitos negócios, eu tive, abri empresa no Acre Rio Branco, tive empresa em Fortaleza no Ceará, e também, empresas com mais de 1.500 funcionários, eu tive a oportunidade de trabalhar muito e aprender muito. E aqui em Patos, fui presidente de diversas entidades. Mas o que mais me alegra nesse momento é saber que eu tenho, sim, condições de ajudar Patos de Minas, de ajudar muito Patos de Minas. e a minha condição de ajudar ela só vale porque eu tenho a liberdade para fazer. E Deus me mandou o melhor vice que podia existir. O meu vice é o doutor Carlos Moreira, é um médico que há mais de 20 anos é um grande conhecedor da saúde pública, trouxe o salão para Patos, o doutor Carlos Moreira, ele é professor do Lipan da Faculdade de Medicina, é uma pessoa que eu tenho certeza e ele tem me mostrado os caminhos para ajudar o povo. E na minha vida, João, só serve eu ser prefeito de Patos se eu for ajudar muito as pessoas que precisam. E essa liberdade vai me fazer eu trabalhar com muita tranquilidade e transparência. Mostrarei para vocês, os prefeitos, os partidos que estão aqui ligados com o meu amigo Zé Eustáquio vieram me procurar falando comigo o seguinte, Jade, você é o melhor candidato, mas eu só fico com você se você me der dinheiro e se você também me der cargo, se isso eu não posso fazer. Acabou o meu tempo? Desculpa. Muito obrigado. Bom, nós teremos um intervalo agora de quatro minutos para que também os candidatos possam conversar com seus assessores e logo em seguida nós retornamos. Muito obrigado. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto Isso são os eleitores. Então, quando escutar Justiça Eleitoral, lembre-se de quantos juízes, servidores e funcionários trabalham para que a voz de cada brasileiro seja ouvida. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Algumas coisas funcionam melhor quando tem a participação de todos. A democracia também é assim. Por isso, é importante que você continue fazendo parte das decisões do nosso país. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Eu respeito a faixa de pedestre Eu não sujo as ruas do meu bairro Eu adoro desejar bom dia Porque gentileza contagia A educação nunca é demais Gentileza nunca é demais Pratique gentileza todo dia Porque gentileza contagia Para uma democracia funcionar bem todo cidadão deve acompanhar seus candidatos mesmo depois das eleições Por isso, é bom entender a função de cada cargo Por exemplo, você sabe o que fazem os vereadores? Na Câmara Municipal eles decidem o futuro do seu município Os vereadores discutem e votam projetos que serão transformados em leis Fiscalizam se o prefeito cuida bem do dinheiro público Avaliam os orçamentos e levam à prefeitura as necessidades da população ouvindo suas sugestões E o prefeito? Você sabe qual é o seu papel? É dele a responsabilidade de usar o dinheiro que vem dos impostos para cuidar do dia a dia do seu município Por exemplo, limpeza urbana saneamento básico manutenção de espaços públicos postos de saúde e escolas além de cuidar do transporte público e desenvolver as atividades que garantem o bem-estar dos seus habitantes Pronto Agora é só escolher seus candidatos Quanto mais você participa da democracia mais o seu município fica do jeito que você quer Justiça Eleitoral A Justiça da Democracia Seria mais verde Com árvores por todos os lados Teria até ótimo nos telhados Seria muito divertida Com parques e pistas de skate em todas as quadras Yeah! Hum, a minha não permitiria carros transitarem no centro Assim não seria poluída e todos poderiam andar a pé ou de bicicleta com segurança E pra você Como seria a cidade dos sonhos? Fórum de Planejamento Urbano de Patos de Minas Uma iniciativa que coloca em discussão a cidade que temos e a cidade que queremos A democracia garante a igualdade de todos No país democrático o voto de cada cidadão tem o mesmo poder E você sabe quem torna isso possível? A Justiça Eleitoral Ela faz parte do Poder Judiciário e é responsável por organizar realizar e julgar as eleições A Justiça Eleitoral é composta pelos cartórios eleitorais TREs e TSE O TSE fica em Brasília onde ocorre o julgamento final das ações eleitorais e o planejamento de toda a estrutura das eleições Os TREs estão em todas as capitais e julgam as ações eleitorais do seu estado além de fazer apuração e realizar grande parte do processo eleitoral Já os cartórios eleitorais estão em milhares de municípios e fazem parte do dia a dia da população prestando vários serviços aos eleitores Então, quando escutar Justiça Eleitoral lembre-se de quantos juízes servidores e funcionários trabalham para que a voz de cada brasileiro seja ouvida Justiça Eleitoral A Justiça da Democracia Algumas coisas funcionam melhor Voltamos com o debate com os candidatos a prefeito de Passos de Minas Esse segundo bloco agora as perguntas serão referentes a agência estratégica Iremos sortear a pergunta dentro dos temas Educação Lazer e Cultura Governança e Gestão Participativa Saúde Meio Ambiente e Sustentabilidade Planejamento Urbano Mobilidade Urbana Segurança Desenvolvimento Econômico Inovação e Tecnologia Em seguida faremos o sorteio do candidato que responderá primeiro Na sequência no sentido horário ou seja tudo foi pensado aqui de forma a dar o mesmo tempo para cada um de vocês são três perguntas são três neste momento com três candidatos eu vou sortear o primeiro que vai responder a primeira pergunta e no sentido horário o segundo responde depois o terceiro responde a segunda pergunta o segundo vai responder o terceiro depois o primeiro a terceira pergunta o terceiro responde primeiro depois o segundo depois o primeiro depois o segundo ou seja de maneira a dar a cada um de vocês o mesmo tempo de pensamento em todo o bloco eu vou sortear aqui então aquele que vai responder a primeira pergunta e com isso já fica definido toda a ordem do bloco quem vai responder a primeira pergunta é o candidato 10 Jader na sequência então José Ostaque você responde depois a Marilda responde a próxima pergunta José Ostaque responde primeiro a primeira pergunta então é sobre o tema segurança pública eu ressalto que cada um terá dois minutos para a sua resposta a implantação de câmeras de segurança no centro de Patos de Minas representou uma grande melhoria na segurança pública senhores candidatos quais serão as suas propostas para a segurança pública de Patos de Minas bom primeiramente tem uma coisa que eu deixei de falar por causa do tempo mas é o seguinte o candidato José Ostaque esqueceu de falar que ele assumiu a prefeitura de Patos isso eu acho que é importante colocar e também outra coisa presidente você falou de caixa preta e eu não gosto de caixa preta então você podia depois pintar essa caixa de outra cor bom sobre a segurança é o seguinte olho vivo excelente nós temos que aumentar a segurança em Patos você vê hoje o que acontece na nossa cidade a nossa cidade está ficando uma cidade feia essa cidade há tempos atrás em tempos de prefeito 10 que está aqui o prefeito 10 uma pessoa que fez muito por Patos que fez muito pelo estado fez muito pelo país nesse tempo não era desse jeito é claro que os tempos mudaram mas nós temos sim que colocar mais segurança em Patos está certo então as câmaras são excelentes foi um excelente projeto e com certeza nós vamos expandir essas câmaras por toda a cidade eu não falo por toda a cidade não nós vamos trabalhar muito para trazer recurso para estar então ampliando e fazendo com que a segurança que é um dever nosso de cumprir com cada cidadão você terá muito mais segurança com 10 vote 10 que com certeza você terá uma segurança show mas terminando que ainda não terminou o assunto aqui de segurança gente então isso é iluminação nós temos que iluminar mais as vias tem tantas vias aqui sem iluminação está aí também com a CEMIG que nós temos que olhar para arrumar também a iluminação melhor para nós aqui a poda dos matos que tem que podar onde que tiver de cortar para deixar mesmo mais limpa a cidade tem que ser uma cidade mais limpa a cidade nossa tem perdido muito com tanta sujeira em todos os setores você vê sujeira do lixo na cidade não fazem o contrato em tempo certo então a cidade gente precisa do administrador e aqui eu tenho uma coisa interessante o seguinte que tem três tipos de pessoas e aqui eu me coloco nesse um tipo tem as pessoas que fazem acontecer tem as pessoas que ficam vendo as coisas acontecerem e tem as pessoas que perguntam uai o que aconteceu então eu sou das pessoas que fazem acontecer mas não é sozinho eu faço acontecer com vocês e vou fazer acontecer muito com o servidor público que vai ser o meu parceiro na administração de uma Patos muito melhor obrigado bom José Rostak o governo do estado é o governo federal mas os municípios podem ajudar os municípios podem fazer convênios tanto com a polícia militar do estado quanto com a polícia federal e isso nós faremos e foi um ganho muito grande para a Patos de Minas a instalação dessas 16 câmeras aqui na região central da cidade a criminalidade diminuiu facilitou-se principalmente as ações contra os pequenos delitos e nós pretendemos expandir essas câmeras existem regiões da cidade hoje muito importantes o comércio desenvolveu muito nessas regiões e nós temos que buscar apoio através do Conselho de Segurança do Concep para implantar câmeras também em outros locais da cidade a região ali do bairro do Cris Redentor nas proximidades da rodoviária Avenida Brasil Avenida Paracatu a Rua dos Caitées a Rua Ponte Chique a Rua da Mata são todas regiões assim para citar algumas que já estão necessitando dessas câmeras vamos buscar um convênio uma verba junto ao governo do estado para que a gente consiga também estender o olho vivo para essas regiões e vamos dar total apoio ao Conselho de Segurança ao Concep e firmar também os convênios possíveis de ser firmados com a Polícia Militar e com a Polícia Civil no sentido de buscar mais segurança para a nossa Patos de Minas e o Jader falou corretamente aqui eu peço até desculpa não ter falado eu fui prefeito em exercício por três vezes e eu gostaria também de ressaltar além da qualidade do meu vice-prefeito que está aqui meu candidato a vice-prefeito Paulo Mota que é do partido PPS também o prazer que eu tenho de estar disputando a eleição com duas pessoas como você e o Amarildo não podia deixar de citar isso aqui para vocês e estamos aqui em busca de novas metas para a Patos de Minas e aumentar ainda mais a segurança da nossa população Amarildo Oi o olho vivo sem dúvida alguma foi um grande ganho para o nosso município para a nossa cidade principalmente e a ideia realmente é expandir agora não se pode falar que segurança pública é somente do Estado e somente da União o município tem que participar diretamente principalmente agora com uma taxa de iluminação pública ela é administrada pela prefeitura então o poder público tem sim o município tem as condições de fazer as melhorias em vias nós hoje temos vias totalmente escuras as lâmpadas já não atendem aquela demanda o município é omisso em questão de cobrança dos lotes sujos hoje grande parte 40% dos imóveis de Patos são lotes vagos e a grande maioria não são limpos e inclusive seus donos nem PTU paga para esses lotes então nós temos que primeiro fazer com que essas pessoas cumpram a função social desses imóveis o município pode sim e deve fazer a melhoria nessa iluminação pública em relação ao olho vivo nós temos que realmente expandir também no início da Major Gote para a gente monitorar quem está entrando na cidade a Avenida Brasil Rua da Mata Ponte Chique a Rua Caetés é um grande centro comercial que hoje também necessitam e quem sabe por que não a gente expandir isso também nas entradas da cidade para a gente poder monitorar quem entra e quem sai e pensando também na zona rural nós temos que ampliar as patrulhas rurais a zona rural sempre fica em segundo plano e nós não podemos esquecer dessas pessoas então nós temos que fazer esforços junto à Polícia Militar junto ao Governo do Estado para que essas pessoas da zona rural também sejam contempladas também temos já que disponibilizar o município um imóvel para que seja implantada a 28ª Companhia de Polícia Militar que já foi criada o que falta é o município fazer a doação desse terreno e essa Companhia de Polícia ela será instalada ali na região do Coração Eucarístico Bairro Sorriso então isso o município tem que fazer realmente é uma necessidade daquelas pessoas e com certeza nós iremos fazer ok muito obrigado antes de passar a segunda pergunta ao Zé Eustáquio gostaria de registrar que nós terminamos o bloco anterior com 2.800 pessoas nos acompanhando nós já estamos com 4.400 pessoas e convidamos você a continuar compartilhando com seus amigos para que possamos levar a imagem toda a mensagem dos candidatos a mais pessoas ainda bom dando prosseguimento então a próxima pergunta o candidato José Eustáquio que vai iniciar e a pergunta é sobre o tema meio ambiente e sustentabilidade vivemos num país abençoado pela sua natureza e patos de minas ainda de uma forma mais especial senhores candidatos qual a sua proposta para a preservação das áreas verdes do município conservação de suas praças públicas e o que fará para desenvolver no cidadão a consciência ambiental bom para desenvolver no cidadão a consciência ambiental nós temos que começar de criança nas escolas municipais nós vamos implantar uma disciplina chamada educação ambiental essa educação ambiental já vai ensinar as crianças ali desde novas como proceder com as árvores como proteger as árvores como cuidar de todo verde porque a criança acaba ensinando os pais também chamando a atenção dos pais vamos preservar as nascentes existentes no município vamos fazer uma parceria com os produtores rurais no sentido de uma proteção ambiental ali em volta das nascentes ali para que a nossa água não acabe e vamos tentar tentar não vamos realizar o completo tratamento do esgoto de Patos de Minas para não poluir o Rio Paranaíba o Rio Paranaíba vem se desgastando ao longo desses cento e poucos anos de Patos de Minas e isso não pode acontecer ele é o principal manancial de nossa região vamos ter um carinho todo especial com as nossas praças vamos exigir o cumprimento da lei que exige que a pessoal construiu uma casa plante duas árvores em frente a essa casa vamos exigir que isso tudo ocorra e vamos arborizar mais a nossa cidade vamos cuidar do meio ambiente porque se não amanhã será muito ruim então estaremos atentos às condições de meio ambiente para proteção principalmente das nossas nascentes candidato Amarildo bom se tratando de meio ambiente inicialmente a gente não poderia deixar de falar de Copasa hoje nós pagamos uma taxa exorbitante há mais de sete anos e meio e nada foi feito ainda em relação ao tratamento de esgoto do nosso município é uma inércia do poder público é omisso o único cronograma que tem se cumprido em relação a isso referente a Copasa é a cobrança ela já começou com 40 já está com 50 daqui uns dias chega a 60 mas o cronograma de obras para se fazer o tratamento devido do esgoto infelizmente está totalmente atrasado então nós temos sim que ter uma postura o município em cobrar isso da Copasa que seja rescisão de contrato ou que seja paralisação da cobrança da taxa de esgoto até que esse cronograma realmente seja cumprido nós não podemos ver aos olhos para essa realidade e não só o Rio Paranaíba nós temos a Fátima Porto que cruza a nossa cidade a região importante que também está vergonhosa o mau cheiro infelizmente é insuportável então além do Rio Paranaíba nós temos a Fátima Porto e outros corvos que já estão sendo poluídos por aí nós também sabemos que há exigência para o produtor rural para cumprir com todas essas normas ela é muito grande e hoje nós temos um problema muito sério chamado Supran então é um compromisso nosso já falamos com o vice-governador Antônio Andrade para que nós possamos trazer a Supran para o município de Patos nós temos que cobrar das pessoas mas nós temos também que dar condições para que essas pessoas cumpram essa lei então hoje está muito fácil a gente exigir mas nós não damos condições a essas pessoas principalmente as pessoas da zona rural a zona rural é exigida em um monte de coisa e o município não dá nenhuma estrutura para que eles possam realmente caminhar então nós temos que trazer a Supran para cá para que esses processos realmente possam ser mais agilizados e lógico vamos incentivar a adoção de espaços públicos a parceria com as empresas para que elas possam cuidar daquelas práticas daqueles jardins e fazer cumprir a lei que já está aí hoje a pessoa constrói para se ter um abites tem uma árvore plantada na porta infelizmente as pessoas plantam essa árvore recebem um abites vai lá e arrancam então a professora tem que ter fiscalização em cima disso para que essas pessoas realmente possam cumprir com a lei ok muito obrigado candidato Jada bom eu antes eu queria falar que eu no meu governo eu quero trabalhar muito gente junto com os clubes de serviço junto com as entidades junto com o ministério público sabe junto com a polícia militar a polícia civil os promotores eu quero trabalhar muito junto com o pessoal e principalmente junto com a minha querida agência de desenvolvimento que fez isso aqui uma agenda estratégica para Patos de Minas é muito importante eu vou acompanhar muito isso aqui com todo carinho porque tem todas as áreas de tudo que foi falado está aqui pessoas inteligentes muito mais inteligentes que eu que fizeram isso aqui e eu vou junto com eles sim melhorar a condição de vida do povo bom sobre o meio ambiente também a primeira coisa como falou Marilda eu tenho que falar da taxa de esgoto e mais uma vez vou ter que citar o meu querido amigo José Eustáquio porque ele foi prefeito de Patos junto com a Beia e ele teve a oportunidade sim de rever com a Copasa esse contrato que foi feito eu acho que é inadmissível você pagar por um serviço que não faz se fosse uma pessoa que tivesse condições só as empresas só as pessoas não tem problema pode cobrar não tem problema mas eu não posso admitir que é uma pessoa mais pobre e o que acontece gente que as pessoas pobres sofrem muito eu quando eu formei José Eustáquio eu não tinha dinheiro para comer uma maçã eu não sou de família rica eu não tive herança mas eu venci pela garra e pelo trabalho e agora sim gente nós temos que cuidar de Patos nós temos que ver arborizar essa cidade nós temos que exigir que as pessoas que construam realmente sigam a lei e ponham também as árvores na frente da sua casa é tão bonito uma cidade mais arborizada e eu tenho a satisfação de conhecer o mundo todo e ver como é mais bonito nós temos que viajar para conhecer e fazer uma cidade mais bonita uma cidade mais criativa e isso é que nós vamos fazer muito obrigado bom passamos agora então ao sorteio da terceira pergunta e essa que inicia é o candidato Amarildo seguindo Pelujada e José Eustáquio a terceira pergunta é do seguinte tema Educação lazer e cultura todos sabemos que a educação é a grande promotor do desenvolvimento de um país de um estado e de um município Pato já foi conhecida pelas suas muitas atividades culturais tais como gincanas culturais feiras de ciência noite da poesia festivais de música encontram o cantar na praça dentre tantos outros quais são as suas propostas então senhor candidato para colocar o cidadão patense no novo patamar de educação lazer e cultura primeiramente educação é prioridade de qualquer governo é um país que se preza ele dedica a educação aqui em Pato nós temos um grande problema que é o déficit com vaga de creches a gente tem andado pelo município e as pessoas tem sempre nos cobrado isso inclusive em zona rural já tem alguns distritos de Pato de Minas que já estão nos cobrando creche para que as pessoas possam se manter lá na zona rural então isso é um compromisso nosso de expandir realmente o número de creches aqui em Pato de Minas e segundo também capacitar as pessoas da educação o profissional da educação o município hoje não oferece estrutura não oferece condições para que essas pessoas possam se atualizar possam se realmente preparar para oferecer uma educação de qualidade e nosso plano de governo também nós vamos implantar a escola de tempo integral a escola de tempo integral a gente acha muito importante porque as crianças que estudam pela manhã a parte da tarde ficam na rua aprendendo aquilo que às vezes não presta fica ali a mercê do bandido do traficante e ela pode sim na escola de tempo integral estar fazendo aula de reforço participando do projeto social ou praticando esportes evitando que coisas ruins possam acontecer com essas famílias e temos também quero deixar bem claro aqui nós propomos a escola aberta a escola aberta o que é? é o final de semana aquele espaço público que fica lá totalmente ocioso ser utilizado pela comunidade pelos estudantes pelas mães pelos vizinhos é a forma de aproximar o aluno a mãe da escola então diferentemente do que ando dizendo por aí que o Marildo vai implantar aula sábado e domingo mas a gente sabe que é coisa da política dos adversários o nosso projeto é para que a escola seja um espaço público para que as pessoas possam realmente usufruir daquela estrutura que fica ali fechada todos os finais de semana ok candidato Jada bom gente educação eu não sei se eu fico triste quando eu falo sobre educação porque é lastimável como um país que não tem memória um país que não quer educação e que não valoriza seus mestres gente não valoriza o professor mas é vontade de quem não é de fato de minha razão é vontade do país é vontade de político eu não sou político eu vi se nunca foi político que eu não sou político não podemos deixar como está o professor o coitado professor ganha pouco no país em todo o país nós temos gente que valorizar o professor valorizar a educação valorizar a cultura valorizar o jovem criança como que está uma cidade sem memória e sem nada gente preste atenção meu amor meu Deus eu falo meu amor preste atenção como nós podemos deixar e neste momento que eu falo de educação eu vejo que não educa o pequeno o pequeno vira o marginal e o marginal vira o presidente vira o prefeito é assim que acontece no país quantas pessoas não falam Jade por que você candidatar Jade você não precisa de candidatar eu tenho sim que candidatar porque eu tenho que tentar colocar os meus deveres as minhas características de família sabe que não existe mais na política e ninguém quer mais candidatar pergunte a vocês aqui pessoas de bem pessoas que tem seus negócios quem quer candidatar ninguém quer quando você não quer candidatar não é nem ditado uma coisa que fala o seguinte quem não gosta de política tem que aceitar ser governado por quem gosta e eu não posso admitir essa frase eu não posso admitir eu tenho que mudar esse status quo nós temos que pensar não só em Patos de Minas mas nós temos que pensar gente em mudar mudar o Brasil você vem em Minas Gerais está lá o PT o PMDB lama é roubo é roubalheira você vê no Brasil isso é o Estado de Minas aí você vai para o Brasil também outro roubalheira não podemos deixar eu tenho que ser prefeito para depois vocês qualquer um de vocês serem prefeitos e não ser filho de A ou filho de B ok obrigado José Ostaque bom a Constituição prevê que a educação é um direito de todos e um dever do Estado aos municípios compete a responsabilidade sobre a educação infantil e os primeiros anos do ensino fundamental Patos de Minas conta hoje com 15 escolas municipais 8 na zona urbana e 7 em distritos e povoados nós temos que dar uma melhor condição para os nossos alunos e professores principalmente no transporte escolar o transporte escolar hoje é uma ferramenta de grande importância na escola no ensino fundamental de Patos de Minas com relação às creches quando eu era vice-prefeito nós construímos duas creches uma no bairro Nossa Senhora de Fátima e uma no bairro Jardim Panorâmico a do Nossa Senhora de Fátima com recurso do FNDE e contrapartida do município a do Jardim Panorâmico com recurso do município quando deixamos a prefeitura deixamos três creches iniciadas uma no bairro Alto da Colina uma no Nova Floresta e uma no Jardim Peluso essas creches estão praticamente construídas então faço aqui um compromisso com a população logo no início do governo estarei colocando em funcionamento essas três creches que estão em construção ainda e vamos buscar mais recursos recursos para a construção de mais creches porque nós temos vários pontos das cidades que ainda precisam de creches mas eu não poderia também deixar de falar de um outro assunto sobre a educação uma educação que não é a responsabilidade do município mas que nós temos também que olhar Patos hoje é um centro universitário é um polo universitário Patos nós temos aqui hoje a Unipan com uma quantidade muito enorme 10 mil alunos temos um campus da UF Universidade Federal de Uberlândia temos um campo da IFTM um campus da FBM e um campus da FINOM então nós temos também isso é importante para a cidade nós temos que trazer alunos de fora para participar aqui do nosso ensino superior que é de excelente qualidade e o UF agora recomeçou a construção do seu campus e estará oferecendo um ensino superior gratuito e de qualidade ok muito obrigado nós vamos fazer mais um breve intervalo de 4 minutos enquanto os assessores podem assessorar os candidatos e você que está em casa pode fazer o seu lanche em breve retornamos a participação de todos a democracia também é assim por isso é importante que você continue fazendo parte das decisões do nosso país justiça eleitoral a justiça da democracia eu respeito a faixa de pedestre eu não sujo as ruas do meu bairro eu adoro desejar bom dia porque gentileza contagia a educação nunca é demais gentileza nunca é demais pratique gentileza todo dia porque gentileza contagia para uma democracia funcionar bem todo cidadão deve acompanhar seus candidatos mesmo depois das eleições por isso é bom entender a função de cada cargo por exemplo você sabe o que fazem os vereadores na câmara municipal eles decidem o futuro do seu município os vereadores discutem e votam projetos que serão transformados em leis fiscalizam se o prefeito cuida bem do dinheiro público avaliam os orçamentos e levam a prefeitura as necessidades da população ouvindo suas sugestões e o prefeito você sabe qual é o seu papel é dele a responsabilidade de usar o dinheiro que vem dos impostos para cuidar do dia a dia do seu município por exemplo limpeza urbana saneamento básico manutenção de espaços públicos postos de saúde e escolas além de cuidar do transporte público e desenvolver as atividades que garantem o bem-estar dos seus habitantes pronto agora é só escolher seus candidatos quanto mais você participa da democracia mais o seu município fica do jeito que você quer justiça eleitoral a justiça da democracia seria mais verde com árvores por todos os lados teria até óleo nos telhados seria muito divertida com parques e pistas de skate em todas as quadras yeah na minha não permitiria carros transitarem no centro assim não seria poluída e todos poderiam andar a pé ou de bicicleta com segurança e pra você como seria a cidade dos sonhos fórum de planejamento urbano de patos de minas uma iniciativa que coloque em discussão a cidade que temos e a cidade que queremos a democracia garante a igualdade de todos no país democrático o voto de cada cidadão tem o mesmo poder e você sabe quem torna isso possível a justiça eleitoral ela faz parte do poder judiciário e é responsável por organizar realizar e julgar as eleições a justiça eleitoral é composta pelos cartórios eleitorais TRS e TSE o TSE fica em Brasília onde ocorre o julgamento final das ações eleitorais e o planejamento de toda a estrutura das eleições os TRS estão em todas as capitais e julgam as ações eleitorais do seu estado além de fazer apuração e realizar grande parte do processo eleitoral já os cartórios eleitorais estão em milhares de municípios e fazem parte do dia a dia da população prestando vários serviços aos eleitores então quando escutar justiça eleitoral lembre-se de quantos juízes, servidores e funcionários trabalham para que a voz de cada brasileiro seja ouvida justiça eleitoral a justiça da democracia algumas coisas funcionam melhor quando tem a participação de todos a democracia também é assim por isso é importante que você continue fazendo parte das decisões do nosso país justiça eleitoral a justiça da democracia eu respeito a faixa de pedestre eu não sujo as ruas do meu bairro eu adoro desejar bom dia porque gentileza contagia a educação nunca é demais gentileza nunca é demais pratique gentileza todo dia porque gentileza contagia para uma democracia funcionar bem todo cidadão deve acompanhar voltamos com o debate com os candidatos a prefeito de Patos de Minas neste bloco agora nós continuamos na mesma metodologia do bloco anterior em que nós teremos mais três perguntas que também será feita a todos os três candidatos cada um terá também dois minutos para a resposta são outros três temas na sequência dentre os nove definidos inicialmente dentro da agenda estratégica agora vou surtear mais uma vez o primeiro a responder que será o candidato 15 então fica na sequência a primeira pergunta para o Amarildo seguido do Jada e na sequência José Eustaque na pergunta seguinte Jada inicia na outra José Eustaque o tema é o seguinte saúde saúde a saúde tem sido tratada pelos governantes sempre do ponto de vista da doença do doente pouco ou quase nada tem sido feito para contribuir para que o cidadão não adoeça para o seu governo senhor candidato quais as suas propostas para a melhoria das condições de prevenção da saúde para a busca de uma vida mais saudável do cidadão patense e o que será feito para convencê-lo a se cuidar só quero voltar na questão anterior quando o candidato José Eustaque falou do ensino superior que vai buscar alunos de fora eu sou totalmente contrário nós temos que incentivar os alunos aqui de passos da oportunidade aos alunos aqui de passos para que eles tenham essa oportunidade de frequentar esse ensino superior em relação à saúde é um clamor nós temos andado pelo nosso município a gente tem escutado é questão de prioridade a saúde pública estar doente essa é uma verdade e quando se fala de saúde pública se fala logo em UPA e para resolver a questão da UPA nós temos um plano de governo onde nós iremos fazer a saúde do trabalhador que é aquela saúde do cidadão que para de trabalhar 17, 18 horas chega em casa a unidade básica de saúde mais próxima já está fechada ele não tem condições de pagar uma consulta particular ou se ele não tem um plano de saúde só sobrou a UPA para ele para ele para o filho para a esposa então nós iremos dividir a cidade em quatro regiões e em cada uma dessas regiões vamos fazer com que uma unidade básica de saúde funcione até mais tarde para que esse cidadão possa ser atendido próximo de sua casa e não ir para a UPA e consequentemente ele vai ser bem atendido mais rápido e a UPA vai ficar desafogada temos também em relação a farmacinha a farmacia não tem remédio a nossa farmácia não tem sequer a fitinha para quem faz exame de glicose infelizmente essa é uma realidade nossa e a gente não entende porque ainda não regionalizamos o SAMU a regionalização do SAMU vai trazer uma economia de mais de 200 mil reais dinheiro esse que pode muito bem ser usado na compra de remédio é uma vergonha para nós ter que mandarmos paciente para a Lagoa Formosa para fazer exames as pessoas que precisam de fazer exame de catarata cirurgia de catarata vai em Guatama uma cidade pequena que tem um suporte e Patos vergonhosamente não consegue mamografia tem pessoas que estão ficando em oito anos na fila para fazer mamografia tem pessoas que vão na unidade básica de saúde são atendidas mas o exame de sangue sai daqui 4, 5 meses a realidade da pessoa já é outra ok candidato Jader bom gente eu vou falar o seguinte meus dois concorrentes aqui não é concorrentes meus dois amigos que são candidatos a prefeito também estão falando que vão levar remédio em casa que vai fazer isso e aquilo eu até resolvi não falar muito mais de propostas porque a prefeitura com o débito que está hoje nós estamos com 70 milhões de dívida como é que eu vou mandar levar remédio em casa outras vezes já foi muita coisa prometida e não foi cumprido então eu não sou de prometer eu sou daquele tipo do primeiro tipo que falei que sou do tipo de fazer e falar de saúde para mim é muito fácil mas seria muito mais fácil se o meu vice falasse de saúde o meu vice o doutor Carlos Moreira tem falado comigo coisas de arrepiar eu fico arrepiado quando eu vejo o quanto ele fala que pode melhorar a saúde de patos mas que não melhora por interesses outros interesses outros de médicos donos de hospitais particulares que não deixa melhorar a saúde de patos mas eu vou sim acabar com essas filas vou abrir a UPA na Marabá aquelas duas UPAs vou abrir um tipo Upinha nós vamos abrir no centro clínico do Unipam nós vamos fazer parceria com o Unipam e vamos abrir também a Upinha lá para atendimento pediátrico e eu tenho certeza pelo que eu tenho conversado com o doutor Carlos Moreira que nós vamos resolver sim definitivamente e para muito tempo o problema de saúde pública eu não posso deixar uma pessoa idosa que enxergou a vida toda ele chega no final da vida com cataratos ou cirurgia de meia hora e não consegue vai para uma cama e morre com pneumonia gente eu só serve se eu ajudar essa pessoa agora o que acontece tem pessoas aqui que precisam de tratamento de ortopedia tratamento de cardiologia e fica 3 anos esperando que dia nós temos que pensar que fosse igual a gente que dia que um ser humano normal pode esperar 3 anos para a ortopedia fica esperando 3 anos para a cirurgia ortopédica não vou deixar minha prioridade na minha vida é o meu povo é o povo de Patos de Minas você é a prioridade minha e não outras coisas eu não vou jogar perfume na rua enquanto você não estiver satisfeito enquanto o funcionário público não estiver trabalhando comigo com vontade de trabalhar e minha cidade estiver sorrindo de alegria enquanto isso obrigado obrigado o senhor poderia repetir a pergunta por favor? posso saúde a saúde tem sido tratada pelos governantes sempre do ponto de vista da doença do doente pouco ou quase nada tem sido feito para contribuir para que o cidadão não adoeça para o seu governo quais as suas propostas para a melhoria das condições de preservação da saúde para a busca de uma vida mais saudável do cidadão patense e o que será feito para convencê-lo a se cuidar obrigado olha a saúde nós temos que começar a tratar da criança ainda no útero da mãe para isso nós temos aqui em Patos o centro viva a vida que foi construído no governo que eu era vice-prefeito e que está lá à disposição da população e que nós vamos implementar vamos melhorá-lo vamos dar melhor condições de funcionamento e em cada etapa da sua vida você precisa de um atendimento médico quando criança nós precisamos do pediatra quando adultos precisamos de um clínico e na velhice na terceira idade precisamos de um de um geriatra então nós inicialmente no útero da mãe vamos cuidar no centro viva a vida depois vamos instalar não uma upinha porque a upinha não pode ser instalada mas vamos instalar um pronto atendimento infantil na Marabá e colocá-la em funcionamento e não vamos ser despesa com isso não nós vamos apenas deslocar a equipe de pediatria da UPA que hoje trabalha lá levar para esse pronto atendimento infantil tirar aquelas crianças ali aquelas crianças chegam ali debilitadas com problemas enfrentam filas de 5, 6 horas no meio de pessoas que podem ter doenças contagiosas ou doenças mais graves e a criança pode ali contrair uma doença dessa e ficar ainda pior a situação então vamos tirar lá mas não vamos falar em UPA não porque a UPA nós não podemos ter mais uma UPA aqui em Patos na eleição passada já foi falado muito em abrir mais UPA e tudo mas não podemos ter então vamos adotar essas unidades básicas de saúde nossa em ponto estratégico da saúde do trabalhador funcionando até as 22 horas conforme está no meu programa de governo conforme eu tenho falado nos programas de televisão vamos fazer isso para desafogar também as filas da UPA então para isso nós estaremos abrindo esse oficial de saúde do trabalhador até as 22 horas no posto de Geraldo Rezende no final da Avenida do Brasil no posto do Gramado no posto Sebastião Amorim e vamos reabrir aonde era a UPA na Marabá mas não vamos iludir a população vamos reabrir lá como UPA não vamos reabrir como unidade básica de saúde funcionar até 22 horas para que a gente ficar iludindo a população a população não merece ser iludida a farmacinha nós vamos ok obrigado bom enquanto nós sorteamos aqui a próxima pergunta que agora quem se inicia é com o Jader aproveitamos para informar que já são 10 mil pessoas que tiveram acesso ao site e a gente fica feliz por isso porque esse é o grande objetivo levar as informações a todos vocês cidadãos e aproveitem e continuem manifestando as emoções de vocês aí no site Cidade Que Queremos Seus candidatos mesmo depois das eleições por isso é bom entender a função de cada cargo é sobre o tema mobilidade urbana a não priorização do transporte dos coletivos gerou uma necessidade cada vez maior do cidadão utilizar veículos próprios como transporte de locomoção para o trabalho estudos e compras qual a sua proposta para solucionar os problemas de mobilidade de acessibilidade e de transporte para a cidade de Patos bom gente obrigado mobilidade urbana não é uma coisa que só de Patos de Minas é de todo o país cresceu muito o número de veículos facilitou-se muito a compra de veículos para as pessoas isso aí teve um bem mas teve uma coisa que não foi boa porque as cidades não foram estruturadas e ninguém pensou em estar fazendo as avenidas que tinham que ser feitas as avenidas radiais as avenidas perimetrais o cinturão que nós temos que fazer os corredores para esse transporte então ninguém pensou nisso mas nós temos que pensar tem coisa simples que tem que fazer mobilidade humana em Patos que não faz por falta de interesse de fazer por exemplo o estacionamento rotativo o Major Gote e tantos outros tem que ter estacionamento rotativo nós temos que priorizar o ônibus nós temos que priorizar a pessoa andar de ônibus em Patos não tem jeito de metrô infelizmente não vou falar que vou fazer metrô mas tem que priorizar o transporte em massa o transporte coletivo em massa então gente isso aí nós vamos sim fazer faixa exclusiva de ciclistas você vê hoje que tanto de moto tanto de acidente que nós temos com moto em Patos é grave coisa grave o trânsito então está muito ruim está caótico o trânsito você imagina quando a UFO inaugurar quando tiver a UFO lá quanto vai ficar congestionado que nós só temos duas vias que chegam em Patos aqui nenhuma aqui entra pelo Major Gote sai pelo Dr. Mercolino então nós temos sim que pensar e nós temos planos e projetos para isso aí vocês vão ver que o Jader é uma pessoa seguinte que deixa o vice governar eu vou deixar o vice aqui e vou estar no Ministério das Cidades Ministério de Transportes procurando recurso para minha cidade eu quero fazer muita mobilidade que é muito importante mas quero também você vê uma coisa que não é coisa do prefeito mas nós temos que duplicar e chega até chegar em Uberlândia você vai ver um cara que vai lutar por isso aqui junto com os prefeitos da região eu quero sim duplicar até Uberlândia não é mesmo? então tem muitas obras que são grandes que o município não tem capacidade para fazer mas todo lugar é feito e nós vamos sim achar recurso para também fazer em Patos de Minas então nós temos sim uma tarefa grande de mobilidade que nós vamos fazer ok, obrigado José Ostaque as cidades brasileiras não estavam preparadas para o crescimento violento que houve do número de veículos que trafegam diariamente em todas elas então nós temos que repensar nós dentro do nosso programa de governo temos um programa que chama Bairro a Bairro nós vamos criar novas opções de tráfego dentro da cidade vou dar um exemplo aqui o Bairro Planalto hoje a única maneira de sair do Bairro Planalto para vir em direção à cidade é pela Avenida JK Avenida JK em determinados momentos o trânsito ali é violento muito forte nós temos que fazer uma ligação do Planalto com a Ipanema e permitir que as pessoas que estejam naquela região do SEASA virem até o centro da cidade sem passar pela JK nós temos que nos preocupar também com a Avenida Marabá Avenida Marabá não pode ficar sem ser duplicada e iluminada daquele local que terminou a duplicação e vamos duplicá-la até o trevo de saída para o presidente Olegário hoje a gente já tem três bairros importantes ali naquela região e a partir de junho do ano que vem já teremos mais 800 casas construídas ali dentro do programa Minha Casa Minha Vida então nós temos que duplicar a Marabá e fazer trevos de acesso àqueles três bairros que já existem ali e é o conjunto habitacional que vai ser entregue o ano que vem então nós temos que pensar nisso também esse conjunto habitacional que foi entregue essa semana naquela região ali a única via de acesso é a Rua São Geraldo a Rua São Geraldo já tem um trânsito altamente congestionado vamos fazer a Avenida Angra dos Reis concluir a Avenida Angra dos Reis e dar acesso não só ao Sorriso Coração Eucarístico e ao Quebec mas também aos alunos da UFO porque a UFO é o maior ganho que nós tivemos aqui em Paz nos últimos 50 anos e realmente o Amarildo colocou bem ela não é só para alunos de fora é para alunos nossos também porque o ensino superior é importante na vida de cada uma de nossas pessoas então se nós temos um curso superior aí gratuito e de qualidade ao se ofertar para os nossos jovens isso é de muita importância na nossa vida um curso superior hoje é vital na vida ok muito obrigado candidato Amarildo infelizmente mobilidade urbana nunca foi prioridade aqui em Paz de Minas não só por esse governo os governos passados também e nós temos a consciência que se nós não incentivarmos o transporte público e quando eu falo transporte público eu falo de ônibus de táxi de mototáxi nós temos que incentivar dar condições para que essas pessoas possam oferecer um transporte segurança com qualidade e com preço acessível porque não adianta a gente falar que vai priorizar transporte público se não tem um preço acessível e hoje as pessoas precisam de tempo e dinheiro então nós temos sim a ideia de criar faixa prioritária para transporte público para SAMU para carro de emergência e o estacionamento rotativo vamos fazer um outro concurso para agentes de trânsito infelizmente é uma vergonha foi feito um concurso público aqui 30 pessoas a serem contratadas deixaram seus empregos e infelizmente não efetivaram o concurso público aí em partes tem esse caos que se encontra hoje você não tem estacionamento congestionamento e em partes tem mais um problema eles acham que a questão de trânsito que segurança de trânsito é a instalação de semáforo isso é coisa do passado é pessoas que não tem visão nenhuma muito pelo contrário nós temos que eliminar um pouco de semáforo o trânsito de partes é nervoso vários acidentes tem acontecido no nosso dia a dia isso tem um custo para o município para o estado para a União incalculável então nós temos que priorizar o transporte público e lógico nós temos portas abertas no governo do estado no governo federal para que nós possamos realmente fazer com que a Fátima Porto seja um contorno de partes de Minas que ela possa passar pela Padrão Mir Marabá passar ali na UFO passar lá no Laranjeiras Copacabana até sair lá no bairro Planalto nós temos que ter também a parceria pública e privada existe várias empresas do outro lado do Rio que precisam tirar o seu trânsito pesado do centro e essas empresas podem sim ser parceiras com a gente e a gente acredita que isso é possível porque buscando recursos na esfera federal na esfera estadual e com essa parceria pública e privada nós iremos conseguir fazer com que a Fátima Porto seja um contorno de partes de Minas Ok, muito obrigado a todos Bom, vamos partir então agora para a sexta pergunta vamos fazer um sorteio e enquanto eu sorteio aqui o novo tema registro que já são 13 mil pessoas que passaram pelo nosso site e nós já estamos com 4.500 curtidas que bom isso aí era o nosso objetivo o próximo tema então é Inovação e Tecnologia Vivemos hoje uma era de intensa inovação tecnológica e essa tecnologia tem vindo para tornar cada vez mais eficiente e eficaz a vida do ser humano Senhor candidato do ponto de vista da inovação e da tecnologia o senhor pretende implementar na gestão pública municipal quem começa a responder o candidato José Eustáquio antes de eu entrar nessa resposta eu gostaria de voltar ao bloco anterior onde você perguntou sobre educação cultura, esporte e lazer e eu só respondi sobre educação eu gostaria de dizer para a população que a cultura o esporte e o lazer terão também uma marca do nosso governo nós estaremos aqui promovendo jogos entre bairros torneios entre bairros estaremos promovendo torneios da zona rural no intuito de desenvolver o esporte e reformar os estadinhos e as quadras que temos hoje alguns em completo abandono então na área cultural nós temos que ressaltar aqui a importante presença das folias de rei dos grupos de congados dos grupos de moçambiques então isso é muito importante na nossa cultura popular as cavalgadas as carreatas de carro de boi isso é tudo importante e nós temos aí agora respondendo a sua pergunta nós temos que nos preocupar sim a tecnologia evoluiu muito a modernidade está aí nós temos que dar condições para que os nossos jovens inclusive nas escolas infantis do município tenham aí acesso a informática desde jovem já começam a aprender ali na própria creche hoje mesmo eu estava lendo uma reportagem em creches em diversas cidades do país já estão tendo aulas de informática em creches então nós temos que começar desde lá de baixo porque para que a pessoa acostume com essa tecnologia essa nova tecnologia na época que nós vivíamos na época da nossa infância não tinha nada disso hoje todo mundo tem seu celular todo mundo tem seu computador e isso é importante nós temos que dotar a prefeitura principalmente dessa modernidade a prefeitura hoje tem que fornecer certidões e outros documentos tudo através da internet não precisando da pessoa ir lá enfrentar fila pegar uma fila e demorar a receber isso nós temos que fazer isso tudo nós temos que modernizar fazer uma modernização administrativa através da tecnologia desde as nossas escolas nossa prefeitura e todas as nossas unidades de saúde toda a escola do município Ok, muito obrigado candidato Amarildo Bom, falando em tecnologia não é novidade para ninguém hoje está na vida de todo mundo ninguém vive sem essa tecnologia e dentro da administração pública hoje infelizmente isso não funciona basta ver que a atual gestão não conseguiu nem prestar conta porque o sistema não funcionou e nós queremos também implementar dentro da administração o prontuário eletrônico para que essas pessoas que são atendidas em determinada unidade básica de saúde quando for atendida em outro local possa ser acessado esse prontuário eletrônico o profissional da saúde vai saber realmente o que aquele paciente tem qual medicação que foi prescrita para ele então isso é muito importante porque isso hoje tem gerado um desperdício muito grande de medicamento a pessoa faz uma consulta em um determinado posto de saúde passa mal vai para a UPA chega na UPA é medicada novamente então com o prontuário eletrônico a gente consegue realmente gerir melhor essa questão outra coisa é a questão do protocolo as pessoas hoje vão na prefeitura faz um protocolo esse protocolo anda dentro da administração as pessoas não sabem onde está quem é o responsável por aquilo então nós queremos além desse portal da transparência colocar esse protocolo para que as pessoas assim que protocolar elas possam acompanhar diretamente aonde seu processo está com quem está qual o andamento que foi dado então é muito importante isso agora em termos de inovação nós temos que inovar é na maneira de administrar nós temos que mudar essa maneira política que nós está aí há 30 anos e colocar pessoas novas pessoas experientes pessoas competentes para que isso realmente possa acontecer não adianta nada a gente dar a tecnologia e manter pessoas ultrapassadas na administração pública ok obrigado candidato Jader tecnologia gente é duro porque eu morei até os 7 anos na fazenda eu não tinha luz elétrica eu lembro meu sofrimento de morar na fazenda eu descalço plantando milho lá e hoje o que eu vi de tecnologia o que eu vejo em muitos setores nós avançamos muito e tem que avançar eu fico muito feliz com a tecnologia eu a uso muito 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 agora tem uma coisa que me preocupa muito é a política hoje nós estamos vivendo tecnologia o mundo tecnológico e o pensamento político não só de patos não estou falando de patos do Brasil todo nós estamos no século XVII no século XXI fazendo coisas do século XVII gente eu não estou com o meu celular aqui mas faz conta que isso aqui é o celular nessa era de tecnologia como é que pode com esses pensamentos políticos retrógrados antigos ultrapassados vamos modernizar esse pensamento olha aqui foi interessante o que aconteceu em Dallas nos Estados Unidos Dallas estava uma cidade que estava em decadência Dallas estava perdendo o seu glamour reuniram-se cinco pessoas pessoas não pessoas normais pessoas brilhantes como vocês todos sentaram e resolveram modernizar o aeroporto de Dallas transformou totalmente Dallas então gente tem que ter pessoas com mentes brilhantes igual tem aqui na Despe igual tem em Patos quantas pessoas competentes nós temos que entrar com essas pessoas e pensar o que nós queremos para a nossa cidade qual é a cidade que queremos né então você vê Santa Rita de Sampucaí pensando em tecnologia avançou muito Santa Rita de Sampucaí então nós temos que procurar outros mercados procurar outras coisas nós temos que procurar emprego emprego é 10 eu sou 10 emprego é 10 nós temos que gerar emprego para esses jovens que estão chegando no mercado tem que vender educação tem que dar treinamento tem que fazer esse pessoal tem mais formação de tecnólogos tempo ok muito obrigado bom nós teremos agora mais um intervalo e voltamos dentro de 4 minutos com mais um bloco do debate com os candidatos a prefeito de Patos de Minas por exemplo você sabe o que fazem os vereadores na Câmara Municipal eles decidem o futuro do seu município os vereadores discutem e votam projetos que serão transformados em leis fiscalizam se o prefeito cuida bem do dinheiro público avaliam os orçamentos e levam a prefeitura as necessidades da população ouvindo suas sugestões e o prefeito você sabe qual é o seu papel? é dele a responsabilidade de usar o dinheiro que vem dos impostos para cuidar do dia a dia do seu município por exemplo limpeza urbana saneamento básico manutenção de espaços públicos postos de saúde e escolas além de cuidar do transporte público e desenvolver as atividades que garantem o bem-estar dos seus habitantes pronto agora é só escolher seus candidatos quanto mais você participa da democracia mas o seu município fica do jeito que você quer justiça eleitoral a justiça da democracia seria mais verde com árvores por todos os lados teria até óculos nos telhados seria muito divertida com parques e pistas de skate em todas as quadras yeah humm na minha eu não permitiria carros transitarem no centro assim não seria poluída e todos poderiam andar a pé ou de bicicleta com segurança e pra você como seria a cidade dos sonhos fórum de planejamento urbano de patos de minas uma iniciativa que coloca em discussão a cidade que temos e a cidade que queremos a democracia garante a igualdade de todos no país democrático o voto de cada cidadão tem o mesmo poder e você sabe quem torna isso possível a justiça eleitoral ela faz parte do poder judiciário e é responsável por organizar realizar e julgar as eleições a justiça eleitoral é composta pelos cartórios eleitorais TREs e TSE o TSE fica em Brasília onde ocorre o julgamento final das ações eleitorais e o planejamento de toda a estrutura das eleições os TREs estão em todas as capitais e julgam as ações eleitorais do seu estado além de fazer a apuração e realizar grande parte do processo eleitoral já os cartórios eleitorais estão em milhares de municípios e fazem parte do dia a dia da população prestando vários serviços aos eleitores então quando escutar justiça eleitoral lembre-se de quantos juízes servidores e funcionários trabalham para que a voz de cada brasileiro seja ouvida justiça eleitoral a justiça da democracia algumas coisas funcionam melhor quando tem a participação de todos a democracia também é assim por isso é importante que você continue fazendo parte das decisões do nosso país justiça eleitoral a justiça da democracia eu respeito a faixa de pedestre eu não sujo as ruas do meu bairro eu adoro desejar bom dia porque gentileza contagia a educação nunca é demais gentileza nunca é demais pratique gentileza todo dia porque gentileza contagia para uma democracia funcionar bem todo cidadão deve acompanhar seus candidatos mesmo depois das eleições por isso é bom entender a função de cada cargo por exemplo você sabe o que fazem os vereadores na câmara municipal eles decidem o futuro do seu município os vereadores discutem e votam projetos que serão transformados em leis fiscalizam se o prefeito cuida bem do dinheiro público avaliam os orçamentos e levam a prefeitura as necessidades da população ouvindo suas sugestões e o prefeito você sabe qual é o seu papel? é dele a responsabilidade de usar o dinheiro que vem dos impostos para cuidar do dia a dia do seu município por exemplo limpeza urbana saneamento básico manutenção de espaços públicos postos de saúde e escolas além de cuidar do transporte público e desenvolver as atividades que garantem o bem-estar dos seus habitantes pronto agora é só escolher seus candidatos quanto mais você participa da democracia mais o seu município fica do jeito que você quer justiça eleitoral a justiça da democracia seria mais verde com árvores por todos os lados teria até óculos nos telhados seria muito divertida com parques e pistas de skate em todas as quadras yeah humm a mim eu não permitiria carros transitarem no centro assim não seria poluída e todos poderiam andar a pé ou de bicicleta com segurança e pra você como seria a cidade dos sonhos fórum de planejamento urbano de patos de minas uma iniciativa que coloca em discussão a cidade que temos e a cidade que queremos a democracia garante a igualdade de todos no país democrático o voto de cada cidadão tem o mesmo poder e você sabe quem torna isso possível a justiça eleitoral ela faz parte do poder judiciário e é responsável por organizar realizar e julgar as eleições a justiça eleitoral é composta pelos cartórios eleitorais TREs e TSE o TSE fica em Brasília onde eu vou voltamos com o debate com os candidatos a prefeito de patos de minas neste bloco ainda restam aqui três temas da agenda estratégica os candidatos farão as perguntas entre si primeiro eu vou sortear aqui o primeiro candidato que fará a escolha a quem ele quer que responda essa pergunta primeiro o candidato que vai responder é candidato 15 aliás desculpe você vai fazer a pergunta você quer fazer a pergunta a quem ao Jader ao Jader a próxima pergunta Jader você faz a pergunta então para o Zé Eustáquio e depois o Zé Eustáquio faz a pergunta ao Amarildo o tema é o seguinte está sendo entregue então uma das perguntas para o candidato Amarildo que a fará ao Jader quando você fizer essa pergunta agora o Jader terá um minuto e trinta segundos para responder e depois você terá um minuto para fazer a réplica em cima da resposta do Jader planejamento urbano a cidade de Patos está comemorando neste ano 2016 o centenário de seu primeiro planejamento feito na época de Olegário Maciel sempre foi vista como cidade planejada de belas ruas como a Avenida Getúlio Vargas no entanto o seu crescimento tem ocorrido sem que haja um planejamento da cidade fazendo com que ocorra grandes concentrações de bairros residenciais e mínima iniciativa de empreendimentos comerciais que gerem emprego e rendas nesses bairros qual a sua proposta tanto para os próximos roteamentos as quais as propostas para a correção da atual ocupação da cidade infelizmente gente as pessoas não pensam a cidade e não pensavam como que JK há 60 anos atrás pensou Brasília ou Brasília bem planejada quer dizer hoje se eu fosse prefeito no tempo do PTC eu não teria deixado fazer o PTC estrangulando a nossa querida Avenida Getúlio Vargas o PTC tinha que ficar longitudinal paralela à Avenida Getúlio Vargas então está lá obstruindo que nós ligaríamos então a Getúlio Vargas com a JK olha que beleza ficaria então gente tem que ter uma visão grande da cidade uma visão macro e uma visão não é uma visão de 10 anos não é a visão de 30 40 50 anos então eu sou engenheiro civil mas eu não sou o mais apropriado eu tenho equipe boa que com certeza nós temos a prefeitura para estar pensando e fazendo os projetos para viabilizar a cidade para 30 40 anos então tem sim que fazer os nossos cinturões os nossos corredores as nossas avenidas que nós temos que fazer para escoar você vê os bairros que inauguraram agora não tem pensamento como é que a pessoa vai chegar na UFO como é que vai chegar nos bairros novos que estão na cidade então infelizmente não houve esse pensamento mas agora para frente vai ter sim que eu tenho certeza que eu o Jader 10 nós faremos sim o pensamento numa cidade progressista uma cidade com visão de futuro uma cidade que vai pensar em gerar emprego uma cidade que vai pensar em crescer que quando você vê os estudos que as cidades estão caindo para a densidade demográfica mas nós vamos sim gerar emprego e trazer recursos para Patos e Patos virar uma Uberlândia ok um minuto para a sua réplica Marildo em relação aos próximos loteamentos como eu já falei anteriormente Patos tem 40% dos seus imóveis vagos no perímetro urbano nosso então para se fazer novos loteamentos nós temos que pensar muito bem se isso realmente é necessário porque isso nos causa um problema muito sério no futuro hoje temos vários lotes aí vários loteamentos que foram feitos aí não tem a estrutura básica necessária creche posto de saúde escola e essas pessoas já querem o transporte coletivo a limpeza pública isso é muito oneroso para o nosso município então nós temos que fazer com que esses imóveis que estão hoje vagos sejam preenchidos antes da gente autorizar novos loteamentos então a gente não é contra a expansão do perímetro urbano mas primeiro nós temos que ver a necessidade real dessa expansão do perímetro urbano em relação a ocupação do solo a gente fica triste de ver que existe algumas alguns remendos na nossa lei no nosso plano diretor para atender determinadas pessoas ou determinados grupos ou determinados apoiadores de campanha política simplesmente as pessoas compram a sua casa ok obrigado bom a próxima pergunta o candidato Jader vai escolher uma dentre essas duas e fará a pergunta ao candidato José Eustáquio José Eustáquio terá 1 minuto e 30 segundos para responder e o Jader terá 1 minuto para fazer a réplica pode rasgar desenvolvimento econômico microfone José Eustáquio desenvolvimento econômico e economia local a responsabilidade de empreender de gerar emprego de desenvolver economicamente o município é da iniciativa privada dos empreendedores e dos empresários no entanto sabemos que o poder público tem grande responsabilidade na construção de um ambiente favorável ao desenvolvimento de negócios Patos possui hoje cerca de 12 mil micro e pequenas empresas além de outras 3 mil pequenas propriedades rurais quais são as suas propostas senhor candidato para promover os negócios a geração de emprego e renda no município de Patos de Minas me sinto muito à vontade para responder essa pergunta porque no nosso governo nós mandamos para a cama o projeto de lei criando um microempreendedor e que hoje daí consta mais de 12 mil pessoas beneficiadas com esse fato e também no nosso governo nós procuramos trazer novas empresas para Patos nós trouxemos aqui dois grandes supermercados o Marte Minas o Walmart nós trouxemos aí o McDonald's nós trouxemos já no finalzinho do nosso governo a empresa predileta que veio substituir a SICA e nós vamos empreender uma política de geração de empregos principalmente visando ao primeiro emprego para os nossos jovens que saem das faculdades sem aquele primeiro emprego vamos estabelecer uma política de incentivo fiscal para buscar empresas para gerar mais empregos em partes mas antes disso vamos também procurar o empresariado local vamos ver se o empresariado local que hoje existe aí com muita força muita pujança porque Patos hoje não depende só do poder público municipal para viver a força do nosso empresariado a força dos nossos trabalhadores dá uma sustentação muito grande ao município vamos procurar esses empresários vamos ver se eles não querem expandir os seus negócios ou eles não querem aumentar um pouco o seu nível de emprego antes de buscar empresas fora mas vamos tentar de todas as maneiras buscar mais empresas e gerar empregos gerar empregos e mais empregos para os nossos jovens um minuto para a réplica bom geração de emprego gente parte de saúde é o que eu falei é como eu vi esse doutor Carlos Moreira agora geração de emprego tem que ser comigo tem que ser comigo por quê? porque é o seguinte eu já dei mais de 2 mil empregos já tive empresa com 1.500 funcionários eu sou gerador de emprego nós temos que fazer projetos em partes aqui você vê os pequenos produtores rurais nós temos aqui mais de 2 mil pequenos produtores rurais nós vamos fazer uma cooperativa para esses pequenos produtores rurais nós vamos incentivar as parcerias com o IEF com todos os órgãos para estar fornecendo as sementes as coisas para eles também que germinem que floresçam nos projetos nossos que eu quero muito conversar com os produtores é sobre o projeto nosso quando eu fui presidente da ACIPATOS um projeto de fruticultura que foi um projeto que teria muito que dar certo aqui gera emprego de pronto se você tem 2 mil propriedades você gera 4 mil empregos quase que de imediato o projeto de fruticultura gente, não é tão gostoso o peixe então, acabou? desculpa tem um monte de projetos ok, muito obrigado bom a próxima pergunta e última desse bloco e quando se encerra as perguntas referentes aos temas da agente estratégica ela caberá então ao candidato José Eustáquio que a fará ao candidato Amarildo Amarildo terá 1 minuto e 30 segundos para responder e depois retorna para você José Eustáquio com 1 minuto para sua réplica elas estavam bem seladas o tema é governança e gestão participativa as pessoas estão cada vez mais distante da política uma das propostas apresentadas no Fórum Cidade que queremos foi a criação de um conselho permanente consultivo e deliberativo composto por associações de bairros comunidades rurais entidades empresariais e de trabalhadores entre outros para aproximar o cidadão do prefeito como o senhor candidato vê essa iniciativa e quais as suas propostas para que o cidadão possa participar mais das decisões do município nosso plano de governo isso já está assegurado nós iremos criar um conselho gestor formado por entidades de classe clubes de serviço conselhos comunitários associações de bairros porque para nós é muito importante ouvir a sociedade a sociedade que sabe realmente o que é necessário para o nosso município não só o prefeito e eu fico muito tranquilo porque na nossa gestão nessa nossa maneira de governar nós poderemos ter a liberdade de escolher essas pessoas técnicas pessoas que a gente quer que trabalhem com a gente pessoas realmente entendidas porque nós não temos compromisso de cargo público em troca de apoio político com ninguém então eu fico muito à vontade e garanto as pessoas não só a essas entidades que participaram diretamente do nosso governo mas também o servidor público ele é que faz a máquina andar ele que conhece as demandas do nosso município então nós teremos esse contato direto e através de um projeto de lei nós iremos fazer com que pelo menos 40% dos cargos comissionados sejam ocupados por servidor do quadro efetivo porque nós queremos ter esse relacionamento nós queremos deixar daqui a 4 anos uma parte de Minas organizada com norte para que quem vier nos substituir tenha pelo menos um caminho a se seguir Ok, muito obrigado Bom, no meu governo nosso governo nós temos total transparência das contas públicas e vamos buscar apoio nas entidades e associações que existem hoje em Patos a ADESP por exemplo é um exemplo disso a ADESP já podia estar participando mais das decisões do governo tem bons pensadores na ADESP pessoas responsáveis sérias e vamos reforçar novamente voltar àquelas décadas passadas onde as associações de bairros os conselhos de desenvolvimento comunitários rurais tinham sua força tinha sua estrutura totalmente montada totalmente equilibrada e isso começou no governo do Orlinho do Porto na década de 80 onde fortaleceu as associações de bairros e nós precisamos voltar a isso nós precisamos que as associações de bairros sejam fortes e que a gente ouça essas associações de bairros também nós não podemos ficar tomando as decisões dentro de um gabinete fechado sem saber o que a população precisa o que a comunidade anseia então nós vamos dar um total e completo apoio às associações e às entidades também assim aos clubes de serviço que tanto colaboram com a cidade ok muito obrigado bom com esse bloco agora nós chegamos ao alcance então de 17 mil pessoas que bom nós vamos para mais um rápido intervalo e logo logo voltamos com o debate entre os candidatos a prefeito de Patos de Minas julgamento final das ações eleitorais e o planejamento de toda a estrutura das eleições os TREs estão em todas as capitais e julgam as ações eleitorais do seu estado além de fazer apuração e realizar grande parte do processo eleitoral já os cartórios eleitorais estão em milhares de municípios e fazem parte do dia a dia da população prestando vários serviços aos eleitores então quando escutar justiça eleitoral lembre-se de quantos juízes, servidores e funcionários trabalham para que a voz de cada brasileiro seja ouvida justiça eleitoral a justiça da democracia algumas coisas funcionam melhor quando tem a participação de todos a democracia também é assim por isso é importante que você continue fazendo parte das decisões do nosso país justiça eleitoral a justiça da democracia eu respeito a faixa de pedestre eu não sujo as ruas do meu bairro eu adoro desejar bom dia porque gentileza contagia a educação nunca é demais gentileza nunca é demais pratique gentileza todo dia porque gentileza contagia para uma democracia funcionar bem todo cidadão deve acompanhar seus candidatos mesmo depois das eleições por isso é bom entender a função de cada cargo por exemplo você sabe o que fazem os vereadores na câmara municipal eles decidem o futuro do seu município os vereadores discutem e votam projetos que serão transformados em leis fiscalizam se o prefeito cuida bem do dinheiro público avaliam os orçamentos e levam a prefeitura as necessidades da população ouvindo suas sugestões e o prefeito você sabe qual é o seu papel é dele a responsabilidade de usar o dinheiro que vem dos impostos para cuidar do dia a dia do seu município por exemplo limpeza urbana saneamento básico manutenção de espaços públicos postos de saúde e escolas além de cuidar do transporte público e desenvolver as atividades que garantem o bem-estar dos seus habitantes pronto agora é só escolher seus candidatos quanto mais você participa da democracia mas o seu município fica do jeito que você quer justiça eleitoral a justiça da democracia seria mais verde com árvores por todos os lados teria até óculos nos telhados seria muito divertida com parques e pistas de skate em todas as quadras yeah na minha eu não permitiria carros transitarem no centro assim não seria poluída e todos poderiam andar a pé ou de bicicleta com segurança e pra você como seria a cidade dos sonhos fórum de planejamento urbano de patos de minas uma iniciativa que coloca em discussão a cidade que temos e a cidade que queremos a democracia garante a igualdade de todos no país democrático o voto de cada cidadão tem o mesmo poder e você sabe quem torna isso possível a justiça eleitoral ela faz parte do poder judiciário e é responsável por organizar realizar e julgar as eleições a justiça eleitoral é composta pelos cartórios eleitorais TREs e TSE o TSE fica em Brasília onde ocorre o julgamento final das ações eleitorais e o planejamento de toda a estrutura das eleições os TREs estão em todas as capitais e julgam as ações eleitorais do seu estado além de fazer apuração e realizar grande parte do processo eleitoral já os cartórios eleitorais estão em milhares de municípios e fazem parte do dia a dia da população prestando vários serviços aos eleitores então quando escutar justiça eleitoral lembre-se de quantos juízes servidores e funcionários trabalham para que a voz de cada brasileiro seja ouvida justiça eleitoral a justiça da democracia algumas coisas funcionam melhor quando tem a participação de todos a democracia voltamos com o debate entre os candidatos a prefeito de Passos de Minas este é o quinto bloco e neste bloco os temas são livres e cada candidato fará duas perguntas aos candidatos de sua escolha cada um terá então para cada pergunta 30 segundos para fazer a pergunta o oponente terá um minuto e 30 segundos para responder e o candidato que fez a pergunta tem um minuto para a sua resposta então eu vou sortear o primeiro candidato a fazer a pergunta e ele escolhe aquele que quer fazer a pergunta quem vai fazer a pergunta é o candidato 10 Jader Carvalho para quem você quer fazer a pergunta Jader para o José você foi vice-prefeito é a dívida você passou uma dívida para o prefeito Pedro Lucas de 30 milhões de reais você não estava na administração como que você deixou passar uma dívida de 30 milhões para o prefeito atual o senhor está faltando com a verdade se me desculpa mas o senhor está faltando com a verdade a dívida que o governo anterior deixou para o governo atual foi de 17 milhões e não de 30 nos últimos 4 anos eu estava na minha casa vivendo as minhas custas e durante um ano e oito meses eu trabalhei na prefeitura de Guimarães nós passamos a prefeitura aqui para o prefeito Pedro Lucas no dia 1º de janeiro de 2013 no dia seguinte 8 horas da manhã eu já estava assumindo o cargo de chefe de gabinete da prefeitura de Guimarães fiquei por lá um ano e oito meses e depois vi ao contrário o senhor anda dizendo aí pela rua que eu estava em botecos em cafezinhos conversando fiado na rua o senhor está enganado esse não é o meu feitio as pessoas que me conhecem sabem que eu nem frequento botecos sou uma pessoa que procurei sempre trabalhar desde criança então o senhor por favor o senhor me respeite mais um pouco eu não queria dizer isso aqui nossa amizade é muito grande eu não quero que ela acabe por um momento político então o senhor por favor o senhor me respeite fale coisa séria vamos trabalhar em coisa séria nós estamos discutindo aqui projetos e planos para os próximos 4 anos de Patos de Minas é com você eleitor que eu quero conversar e quero dizer os meus projetos todos os nossos programas de televisão de rádio estão sendo mostrando objetivamente o que pretendemos fazer para melhorar a qualidade de vida da população de Patos você tem um minuto de réplica bom eu é o seguinte é porque eu na minha vida desde os 15 anos de idade eu nunca tirei um mês de férias eu nunca tive condições de tirar um mês de férias sempre foi de muito trabalho eu com 15 anos já fui para Divinópolis administrar empresas então estou com 61 não tem 45 anos que eu administro sem férias então eu vejo quando uma pessoa fica de férias 2 anos 3 anos eu acho que é muito tempo principalmente para um administrador que diz ser administrador eu acho que a pessoa competente ele tem que sim estar trabalhando para mostrar e estar atualizando então isso é o que eu quis falar e quando eu falei do boteco não falei de boteco falei tomando cafezinho que é verdade realmente eu não sou de mentir eu não preciso passar em cartório nenhum para falar as minhas verdades porque eu falei é verdade é verdade sim que o senhor ficou então esse tempo no cafezinho mas isso é normal eu não fico eu não tenho um mês de férias nunca tive e não quero ter eu quero sim daqui uns 30 anos com 85 anos eu dar uma descansadinha espero que não seja do túmulo obrigado o próximo candidato a fazer uma pergunta lembrando que se sair novamente o candidato Jader essa será a sua última pergunta a ser feita poderá responder outra pergunta mas então parece que é isso coincidentemente Jader você pode fazer pode fazer de sua livre escolha e eu estou retirando agora a pedra do 10 porque ele não pode fazer mais perguntas bom então eu vou fazer para Marildo porque o Zé já recusou não, não, para mim não então não vou dar choque no Zé eu quero o seguinte eu quero ver com o Amarildo também o seguinte quantos empregos porque eu já gerei mais de 2 mil empregos eu quero saber quantos empregos já gerou isso eu acho que é importante para a pessoa saber da competência, habilidade e também eu ouvi falar que como administrador da Câmara a Câmara virou um grande cabide de emprego então eu quero ver se isso é verdade porque se eu ouvir falar eu estou passando o que eu vi que a Câmara na sua administração virou um tremendo cabide de emprego onde agora tem 3 ou 4 assessores para cada vereador então eu queria só confirmar com o senhor se é verdade olha até fico surpreso da sua pergunta da sua fala o candidato se diz uma pessoa tão intelectual primeiro quem cria cargos na Câmara Municipal não é o diretor administrativo são os presidentes da Câmara com aprovação da maioria dos vereadores eu era simplesmente administrador não era vereador e muito pelo contrário quando eu fui vereador e fui presidente da casa eu acabei com os cabidos de emprego nós fizemos concurso público que há 20 anos não era feito lá lá antigamente era 70% cargos comissionados 30% efetivo hoje a realidade é totalmente diferente e enquanto fui administrador da Câmara Municipal também nós reestruturamos a estrutura administrativa para se ter uma ideia a nossa conta telefônica lá nesses últimos anos são 17 gabinetes antes era 11 é o mesmo valor nós conseguimos fazer uma otimização desse custo aumentando os gabinetes diminuindo o valor eu nunca gerei emprego sou empregado do maior orgulho eu nasci de família pobre tenho 26 anos que trabalho numa mesma empresa comecei com um cobrador hoje sou gerente e eu tenho esse maior orgulho em dizer em relação ao que eu tinha o que eu tenho graças a Deus eu estou muito bem e tudo foi suor do meu trabalho da minha competência perfeito eu também sou de origem pobre não é por isso que eu não gero emprego é por isso que eu falo que tem a diferença dos três pessoas as pessoas que fazem acontecer as pessoas que vêem passar e a outra eu ouvi falar disso aí então é isso que existe bom gente eu acho que nós temos que pensar direito na nossa cidade o que nós queremos para a nossa cidade a Câmara Municipal com 17 gabinetes eu sinceramente vou pelo número de habitantes você você vê necessidade de ter 17 você acha que tem que ter 25 30, 40 você acha isso o nosso Congresso Nacional você vê a Câmara dos Deputados com 513 deputados está certo isso do seu dinheiro você trabalha hoje um ano inteiro quatro meses seu é para pagar imposto você vai tomar uma cerveja 50% do valor se ela custa 8 4 reais é para imposto e esse imposto vai para onde? se fosse aplicado na saúde na educação em outras áreas de segurança teria bom mas esse dinheiro vai para o bolso dos políticos batreiros antigos que conhecem tudo de como roubar eu não sei como roubar ok vou sortear então aqui o próximo candidato que fará a pergunta é o candidato 15 você pode escolher então Amarildo a quem quer fazer a pergunta tem 30 segundos para fazer 1 minuto e 30 para a resposta do seu oponente 1 minuto para a réplica vou fazer a pergunta ao candidato Zé Ostaque nós sabemos que o orçamento do município é quase na totalidade comprometido com saúde educação pagamento de servidores etc sobra muito pouco ou quase nada para a realização de investimentos que a cidade precisa diante disso como o senhor pretende resolver esse problema? o orçamento do município ano passado foi realizado 380 milhões esse ano está previsto quase 500 milhões os municípios gastam aproximadamente 50% da receita com a folha de pagamento 25% obrigatoriamente tem que ser gasto na educação 15% obrigatoriamente tem que ser gasto na saúde não se faz uma saúde de qualidade razoável com 15% no final do nosso governo nós estávamos gastando cerca de 27% e eu tenho informações que o prefeito atual está gastando mais de 30% 6% são repassados mensalmente para a Câmara dos Vereadores realmente não sobra nada de investimento nós temos que buscar convênios buscar recursos junto ao governo federal e o governo estadual para a realização de grandes obras e buscar também o que eu tenho falado muito parcerias públicos privadas para nos ajudar em obras em acordos no município em todo o município não só na seda do município mas também nos distritos e zona rural nós precisamos melhorar muito a condição de vida do povo de patos e para isso nós temos que buscar recursos recursos através de convênios e de parcerias públicos privadas eu também tenho talvez o único candidato que esteja com as portas abertas no governo do estado o governo federal Antônio Andrade vice-governador presidente do PMDB de Minas Michel Temer presidente também do PMDB e se falando de orçamento hoje se gasta média de 53% só com folha de pagamento 30% na saúde 25% na educação ou seja só aí já estourou 100% do nosso orçamento na educação não pode se cortar porque já está gastando o mínimo exigido por lei a saúde exige 15% está gastando 30% e ela ainda é precária então onde é que nós vamos cortar? nós temos que cortar na folha de pagamento então é por isso que nós optamos por fazer uma coligação pequena para que nós não tenhamos compromisso com o cargo público com ninguém para que nós possamos realmente fazer uma reforma administrativa boa parte daqueles cargos comissionados que lá estão nós temos consciência que são desnecessários nós temos que cortar fazer essa limpeza e aqueles cargos comissionados que restarem é o que eu falei antes nós vamos priorizar o servidor público efetivo para que ele possa ser comissionado ganhe um pouco a mais trabalho motivado e consequentemente ok, obrigado bom vamos sortear agora a próxima não vou sortear pode acontecer de vir para você voltar para ele e retornar para o Zé Ostat novamente quem vai fazer a pergunta é o 25 isso Zé Ostat agora pode fazer a pergunta pode escolher a quem tem 30 segundos para a pergunta a pessoa tem 1 e 30 para responder e retorno para você com mais um minuto vou fazer a pergunta para o candidato Amarildo nós sabemos a importância das câmaras municipais na administração da cidade nós sabemos que o papel do vereador é um papel de legislador é um papel de fiscalizador do executivo e além dele aprovar as leis enviadas para a câmara pelo prefeito ele também pode elaborar alguns projetos de lei para serem discutidos e aprovados pela câmara eu gostaria de saber quais as leis que o senhor os projetos de lei que o senhor apresentou que beneficiam diretamente a comunidade no período em que foi vereador foram vários inclusive infelizmente a maioria a prefeita Béia na qual o senhor era vice dela não cumpriu dentre eles por exemplo tem o TFD o TFD é o tratamento fora de domicílio as pessoas que não conseguem o tratamento aqui o município dá essa ajuda de custo para esse transporte para que essas pessoas possam ir fazer esse tratamento e depois prestar em conta muitas pessoas deixavam de fazer o tratamento fora de domicílio porque não tinham dinheiro para abastecer seu veículo para bancar as suas despesas e o projeto nosso o que que era que o município antecipasse esse pagamento para que essas pessoas realmente tivessem condições de ir e na volta prestasse conta mas isso infelizmente a prefeita não se sensibilizou ela não quis aprovar não quis cumprir ela aprovou o projeto mas não quis que cumprisse outro projeto que nós aprovamos também foi em relação a pessoas para ocuparem cargos públicos no município ele tem que ser ficha limpa o cabide de emprego tem que acabar mas principalmente acabar com essas pessoas que não tem competência ou que tem alguma improbidade administrativa que assuma cargo público esse foi um dos nossos projetos que foram aprovados também e infelizmente ele não é colocado em prática existe vários nós fizemos várias fiscalizações inclusive a fiscalização que se descobriu o o desvio de verbo lá do CESA eu estava presente no seu governo eu acho que o senhor não entendeu minha pergunta não eu perguntei projetos de lei que o senhor apresentou individualmente e segundo as informações que eu tenho da Câmara Municipal aqui na minha mão o senhor apresentou durante 4 anos 20 projetos de lei 5 de utilidade pública 10 de nome de ruas e 1 de denominação de um cras mais nada bom a próxima pergunta será feita pelo candidato 15 Amarildo pode escolher a quem fazer a pergunta tem 30 segundos a pessoa 1 minuto e 30 e mais um de réplica vou fazer a pergunta para o candidato Jader candidato como todos sabemos o modelo de gestão que perdura por 30 anos em Patos de Minas não contribuiu para os avanços que a cidade precisa e a população merece o que o senhor pretende fazer em termos de governança para mudar esse quadro gente eu tenho liberdade para governar está certo olha o que aconteceu aqui um candidato tem 13 partidos desses 13 3 3 deles vieram para mim pedindo o que cargo e dinheiro para aumentar meu tempo de televisão Jader você me dá duas secretarias e duas diretorias e me dá um pouquinho de dinheiro e eu aumento o seu tempo de televisão eu poderia até ganhar as eleições se eu aceitasse isso mas eu não aceitei e não aceito 3 candidatos de um partido que está com 13 e o outro partido foi para o outro concorrente que também foi lá conversar comigo e falar o que você é o melhor candidato mas não ficou também comigo mas não ficou também comigo então é o seguinte gente eu e doutor Carlos nós temos sim a oportunidade de fazer a nova política que você precisa você povo você pessoa simples você que sofre há muito tempo pense que nós não estamos no século passado eu quando era penino eu tinha lamparina hoje não hoje eu tenho celular de última geração igual você vamos modernizar a política pense bem na hora de votar não vote nos coronéis não vote em quem for vote com a sua consciência com a sua alma com o seu sentimento e pense o Jader vai fazer pelo povo porque na minha vida eu só sirvo ser prefeito de Patos se eu ajudar muito a você e se eu ajudar muito a minha cidade gerando muitos empregos ok bom no nosso governo nós queremos implantar realmente uma administração diferente dessa que está aí há 30 anos nós queremos colocar pessoas competentes lá pessoas que realmente possam nos ajudar pessoas com pensamentos novos é isso que o município precisa nós queremos na realidade é devolver Patos de Minas para seus verdadeiros donos que é o povo nós queremos governar para o povo e não para o interesse de um grupo político ou outro ou para algum grupo financeiro apoiador de campanha política bom neste bloco agora então a última pergunta é do candidato José Eustáquio 25 que pode escolher a quem vai fazer a pergunta fazer a pergunta para o candidato Jader Jader é quais são os seus projetos e planos para melhorar a educação em Patos gente a educação nós temos que reformatar toda a educação sabe como melhorar a educação se hoje nós estamos do tempo do meu tempo é tudo o tempo ultrapassado meu grande mestre a educação hoje você vê tecnologia que não é que nós estamos hoje nós estamos é com o giz ainda lá o giz a professora ganhando pouquinho não pode o professor não ganha quando vai para casa fazer os trabalhos tem que ganhar tá certo então nós temos que tirar dinheiro de onde dinheiro tem demais tem muito dinheiro para saúde tem muito dinheiro para educação tem muito dinheiro para segurança mas está no bolso dos políticos não se iluda eu vou cortar isso aí vou começar por Patos de Minas me ajude nós temos que modernizar a educação o quanto é importante a educação de um povo o quanto é importante a cultura de um povo pensem vocês eu quero ouvir vocês como eu falei eu quero ouvir o Ministério Público eu quero ouvir as pessoas conscientes e competentes desse país para nós fazermos realmente um país muito melhor uma cidade muito melhor eu falo daqui gente quem sou eu eu não sou político eu não tenho craquejo eu não sei falar direito mas está aqui meu vice nessa área de saúde que o quanto que sabe falar o quanto meu vice vai falar para você que está sofrendo fica três anos esperando ortopedia ele vai falar para você que tem um acidente de moto e que você vai para a UPA primeiro está com fratura exposta o que você tem que ir para a UPA para ir para um clínico geral primeiro você tem que ir direto para o ortopedista você fica lá sofrendo duas, três horas para passar para o ortopedista eu não vou deixar pense com o seu coração o Jader é trabalhador o Jader não tira férias e não precisa de férias tempo bom metade da sua resposta foi da educação metade foi da saúde mas eu perguntei sobre educação e na educação nós temos que procurar realmente melhorar as condições das escolas municipais nós temos que dar melhor condição de trabalho para as nossas professoras melhor condição financeira fazer que cumprir o estatuto do magistério tem que ser cumprido e deve ser cumprido no nosso governo aquela lei que estabeleceu o piso nacional do magistério público nós vamos cumpri-la integralmente a partir do primeiro dia do nosso governo anualmente o governo federal reajusta aqueles valores e nós estaremos também fazendo aquele reajustamento automático e esse é um reajustamento salarial que não precisa nem ser enviado para a câmara basta o governo federal publicar a tabela a gente automaticamente já vai colocar essa tabela em vigor em respeito às nossas professoras que são as segundas mães que nós temos que nós saímos de casa ainda criança e vamos para a escola a partir dali aquelas professoras é que nos vão moldar para a vida ok muito obrigado com essa pergunta agora nós encerramos o quinto bloco e já alcançamos 20 mil pessoas aí pela internet voltaremos daqui a pouco com o sexto e último bloco é importante que você continue fazendo parte das decisões do nosso país justiça eleitoral a justiça da democracia eu respeito a faixa de pedestre eu não sujo as ruas do meu bairro eu adoro desejar bom dia porque gentileza contagia a educação nunca é demais gentileza nunca é demais pratique gentileza todo dia porque gentileza contagia para uma democracia funcionar bem todo cidadão deve acompanhar seus candidatos mesmo depois das eleições por isso é bom entender a função de cada cargo por exemplo você sabe o que fazem os vereadores na câmara municipal eles decidem o futuro do seu município os vereadores discutem e votam projetos que serão transformados em leis fiscalizam se o prefeito cuida bem do dinheiro público avaliam os orçamentos e levam a prefeitura às necessidades da população ouvindo suas sugestões e o prefeito você sabe qual é o seu papel é dele a responsabilidade de usar o dinheiro que vem dos impostos para cuidar do dia a dia do seu município por exemplo limpeza urbana saneamento básico manutenção de espaços públicos postos de saúde e escolas além de cuidar do transporte público e desenvolver as atividades que garantem o bem-estar dos seus habitantes pronto agora é só escolher seus candidatos quanto mais você participa da democracia mais o seu município fica do jeito que você quer justiça eleitoral a justiça da democracia seria mais verde com árvores por todos os lados teria até ótimo nos telhados seria muito divertida com parques e pistas de skate em todas as quadras yeah humm a minha não permitiria carros transitarem no centro assim não seria poluída e todos poderiam andar a pé ou de bicicleta com segurança e pra você como seria a cidade dos sonhos fórum de planejamento urbano de patos de minas uma iniciativa que coloque em discussão a cidade que temos e a cidade que queremos a democracia garante a igualdade de todos no país democrático o voto de cada cidadão tem o mesmo poder e você sabe quem torna isso possível a justiça eleitoral ela faz parte do poder judiciário e é responsável por organizar realizar e julgar as eleições a justiça eleitoral é composta pelos cartórios eleitorais TRS e TSE o TSE fica em Brasília onde ocorre o julgamento final das ações eleitorais e o planejamento de toda a estrutura das eleições os TRS estão em todas as capitais e julgam as ações eleitorais do seu estado além de fazer a apuração e realizar grande parte do processo eleitoral já os cartórios eleitorais estão em milhares de municípios e fazem parte do dia a dia da população prestando vários serviços aos eleitores então quando escutar justiça eleitoral lembre-se de quantos juízes servidores e funcionários trabalham para que a voz de cada brasileiro seja ouvida justiça eleitoral a justiça da democracia algumas coisas funcionam melhor quando tem a participação de todos a democracia também é assim por isso é importante que você continue fazendo parte das decisões do nosso país justiça eleitoral a justiça da democracia eu respeito a faixa de pedestre eu não sujo as ruas do meu bairro eu adoro desejar bom dia porque gentileza contagia a educação nunca é demais gentileza nunca é demais pratique gentileza todo dia porque gentileza contagia para uma democracia funcionar bem todo cidadão deve acompanhar seus candidatos mesmo depois das eleições por isso é bom entender a função de cada cargo por exemplo você sabe o que fazem os vereadores na câmara municipal eles decidem o futuro do seu município os vereadores discutem e votam projetos que serão transformados em leis fiscalizam se o prefeito cuida bem do dinheiro público avaliam os orçamentos e levam a prefeitura as necessidades da população ouvindo suas sugestões e o prefeito você sabe qual é o seu papel? é dele a responsabilidade de usar o dinheiro que vem dos impostos para cuidar do dia a dia do seu município por exemplo limpeza urbana voltamos com o último bloco do debate entre os candidatos a prefeitos a prefeito de Patos de Minas e nesse bloco nós temos aqui um momento especial em que nós contamos aqui também com a presença dos vice-prefeitos dos candidatos a vice-prefeita cada um deles vai ter a oportunidade de falar para vocês então por dois minutos e eu vou sortear aqui então neste momento o primeiro a falar o primeiro candidato a vice a falar é o vice do José Eustáquio Paulo Mota Paulo Mota você tem dois minutos para poder falar boa noite a todos quero cumprimentar a todos que aqui compareceram nesse momento eu quero agradecer a população que nos recebeu nas suas casas nas suas empresas com carinho e de uma forma até comovente olha a gente sempre recebeu água café fomos muito bem tratados e a população de Patos está de parabéns do momento onde a política é desacreditada eu e o José Eustáquio fomos muito bem recebidos obrigado ao povo de Patos hoje aqui no debate nós vimos promessas de tudo quanto é jeito eu vou abrir escola o tempo inteiro eu vou rescindir o contrato da Copaz e vou devolver 40, 50 milhões à vista essa não é verdade população a verdade é que a prefeitura tem dificuldades tem dívidas e pagar essas dívidas não é fácil não tem que ter o exercício da administração equilibrada competente não adianta você chegar na prefeitura e falar eu vou fazer tudo muita gente já prometeu isso e não fez não fez porque não deu conta não é possível o que é possível é dois candidatos José Eustáquio e eu José Eustáquio já foi secretário vice-prefeito eu já fui secretário diretor de receita do Zé Humberto e quando lá tivemos nós equilibramos as contas isso é possível mais do que isso é sonho podemos até sonhar mas iludir não quero pedir o voto a cada um que está em casa vote no 25 precisamos do seu apoio para chegar na prefeitura também quero dizer o seguinte um prefeito quando ele está na prefeitura ele vai ser ajudado pelo presidente da república o governador independente de ser ou desse ou daquele partido desde que o governador ou o presidente sejam realmente sérios e responsáveis com aqueles que o elegeram também no município muito obrigado o próximo vice então a falar é o vice do 10 Jader eu estou caso boa noite a todos quando Jader Carvalho me convidou a ser o seu vice nessa chapa eu lhe fiz uma pergunta quem é a alavanca política que vai nos ajudar a chegar à prefeitura quem é o poderoso tradicional politicamente que vai nos apoiar e mais nos levar até lá e de forma simples Jader respondeu não tem seremos só nós dois então eu respondi de pronto assim valerá a pena Jader porque teremos apenas um poder por trás de nós a nos ajudar a chegar a essa cadeira o poder que emana do voto de cada um dos eleitores cada um dos senhores que nos assistem nesse momento e qual é a vantagem disso a vantagem é de ter liberdade política para tomar as decisões que são favoráveis à maioria decisões que estão abertas a resolver o problema de parte de Minas às vezes eu olho e comparo o Patos com o Berlândia cinco anos de idade mais ou menos e o Berlândia avançou o Patos está mais ou menos parado temos atrasos importantes em várias estruturas que às vezes não evoluíram por decisões decisões que não foram tomadas para aquele lado para aquele âmbito a outra questão é que nós teremos também liberdade política para valorizar o servidor público o prefeito não atende pessoalmente o cidadão mas o servidor público que atende na área de saúde na área de administrativa e a valorização estará na questão de podermos fazê-los subir na sua carreira subir na sua progressão de função valorizando aqueles que tem experiência capacitação assumindo os cargos de diretorias de chefias até mesmo de secretarias porque não estaremos devendo favores políticos o poder que vai nos apoiar é o poder do povo e assim fazermos mais o que for possível do ponto de vista técnico do ponto de vista de estudos de projetos bem feitos com a ajuda de participação de todos inclusive dessa organização dessa instituição que organiza esse evento e além disso na questão de saúde teremos muito a fazer ok muito obrigado então agora o candidato a vice da chapa com o número 15 coronel Elias meu nome é Elias sou natural de Belo Horizonte casado há 26 anos tenho 49 anos de idade cumpri um contrato com a polícia militar de 30 anos todas as minhas promoções foram pelo critério de merecimento pelo trabalho realizado estou aqui em Patos de Minas desde o ano 2001 tenho o título de cidadão honorário de Patos então sou filho adotivo dessa terra e como filho adotivo dessa terra não serei um vice de enfeite estaria assumindo uma secretaria para que nós possamos enxugar essa máquina que está aí esse elefante branco chamado Prefeitura de Belo Horizonte precisa de Patos de Minas me perdoem precisa de uma lipoaspiração com urgência e Prefeitura não é cabide de emprego nós não vamos estar aí para brincar quando se diz aí uma dívida de 70 milhões ela não foi feita em um governo somente ela foi feita em outros governos então 30 milhões já vem há muito tempo então as pessoas quando dizem que conseguem equilibrar a conta deveria ter feito eu fui 8 anos ordenador de despesas aqui em Patos de Minas e eu não tenho nenhum processo por improbidade administrativa ou quiçá na má gestão do dinheiro público quero sim trabalhar junto com o Amarildo vou trabalhar assumiram a secretaria e nós vamos coordenar a administração porque ele vai correr atrás de recursos nós vamos fazer uma administração diferente Prefeitura não é cabide de emprego nós vamos fazer diferente e fazer com que a página política de Patos de Minas seja virada agora no próximo ano nós vamos viver novos ventos aqui na nossa cidade com certeza Patos de Minas tem muito a ganhar mas com mudança com mudança igual as pessoas estão pedindo aí nas ruas nós vamos fazer diferente sim porque nós temos legitimidade para fazer nós não temos dependência econômica ou política de nenhum grupo e nós vamos fazer diferente sim agradecemos então a participação de todos os candidatos a vice e agora passamos para os candidatos a prefeito para fazer as considerações finais as considerações finais em mais dois minutos e para isso vou sortear o primeiro a fazer as suas a utilizar o seu tempo é o 10 Jader bom gente é o seguinte todos os candidatos os dois candidatos são pessoas boas eu quando eu falo aqui eu não falo de ex-prefeito eu não falo de pessoas eu estou falando de atitudes e o que que pode acontecer por exemplo tem um candidato que trouxe o presidente da república para falar para ele é mentira o presidente não falou para ele foi uma montagem que fez não pode fazer isso uma pessoa que tem condições de fazer uma montagem dessa eu tenho medo de deixar na minha empresa está errado está errado está errado não pode fazer está certo então agora gente para administrar a cidade tem que ser administrador tem que ter competência tem que ter conhecimento e experiência gente é igual a dentadura não adianta a pessoa pegar a minha dentadura e colocar na boca dele que não funciona não funciona experiência eu tenho porque eu vivi tudo eu já sofri demais com muita coisa eu paguei muito imposto na minha vida e hoje eu sei que eu posso ajudar a minha cidade então eu quero aproveitar esse tempo que eu tenho aqui e falar com vocês não tive jeito de ir na sua casa não tive jeito de ir no seu comércio não tive jeito de ir na sua empresa o tanto que eu queria ir no seu bairro quantas pessoas reclamam já de se não veio na minha casa eu não tive tempo não culpe a mim eu tenho também que trabalhar eu tenho filho eu tenho neto eu tenho que cuidar deles eu sou o trabalhador então eu não tive tempo de ir na sua casa me perdoe mas nas casas que eu fui nas empresas que eu fui eu fui muito bem recebido e eu quero gente que vocês vejam o meu coração sintam a minha vontade de fazer e não é a vontade de fazer por fazer porque eu não preciso de poder eu preciso sim de ajudar as pessoas que como eu falei antes minha vida só vale a pena se eu ajudar as pessoas a minha vida é uma vida de todos a gente só fica feliz quando a gente ajuda as outras pessoas então o que me desculpe os outros dois candidatos são pessoas boas pessoas do bem mas não bastam simplesmente ser pessoas do bem a pessoa tem que trabalhar e tem que saber que a cidade precisa com 70 milhões tem que ter o administrador para corrigir isso tempo deixa comigo o próximo candidato a fazer suas considerações finais é o 25 José Ostar dois minutos bom nesse momento eu gostaria de agradecer a população que tem nos recebido tão bem nas nossas caminhadas nas nossas visitas e dizer para a população que nós temos que pedir o seu voto eu peço o seu voto para o 25 no próximo domingo e aqui foi muitos assuntos aqui foram falados muitas coisas foram ditas eu gostaria de esclarecer um assunto que está aí na boca do povo na boca do povo do outro lado sobre a nossa coligação a nossa coligação ela comportou 13 partidos e nenhum desses 13 partidos pediu nenhum cargo e nem dinheiro deixa claro isso eu acho inclusive que o candidato que citou aqui que pediu dinheiro devia ter citado o nome dos partidos a nós não foi pedido muita gente fala em enxugar o quadro da prefeitura talvez 90 95% dos funcionários municipais são servidores de carreira gente não pode eu não posso chegar lá e demitir um servidor de carreira eu não posso iludir a população com isso para enxugar a máquina administrativa não é dessa forma que não posso demitir um servidor efetivo então não é verdade isso que estão dizendo vou demitir vou enxugar a máquina vou isso enxuga-se mas muito pouco e com relação a essa união que estão falados aí quem conhece a história política de patos gente essa união já ocorreu no passado ela já ocorreu na época que o doutor Valdemar Rocha foi eleito depois com o doutor Dássio depois com o doutor Javas desde a época do Chopeto Santos do Binga depois do Elmiro com o Arlindo já ocorreu essa união e essa união busca devolver a patos a representatividade política que nós já tivemos e que já perdemos então nós temos patos hoje a terceira maior cidade de uma grande região que envolve o Noroeste o Alto Paranaí e o Triângulo Mineiro e não tem representatividade política vamos devolver a patos a representatividade política e vote no 25 por favor candidato 15 Amarildo para suas considerações finais dois minutos primeiro eu quero parabenizar os organizadores do debate e dizer que eu fico muito honrado em ter participado da criação dessa agenda meu nome está aqui com uma das pessoas que realmente participou efetivamente para que isso aqui fosse criado em relação ao que disse o candidato Jader me estranha muito as palavras dele não houve montagem montagem quando você pega a imagem de um e junta a imagem de outro aquela mensagem do Michel Temer com Amarildo na eleição passada quando ele era vice-presidente hoje ele é presidente mas ele continua sendo o mesmo Michel Temer do PMDB e eu o mesmo Amarildo do PMDB então não existe motivos nenhum para que nós possamos fazer montagem e a você agora eu quero falar com você eleitor você que está cansado você que tem reclamado que a saúde não funciona que a mobilidade urbana não funciona está cansado dessa política viciada daqui a mais de 30 anos você que nos encontra e exprime o seu desejo de mudança a mudança começa agora nós é que temos a liberdade nós é que temos a capacidade de realmente virar a página dessa história nós ganhando nós conseguiremos tirar de lá todo aquele grupo que está lá esses anos todos viciados a prefeitura ultimamente só troca a chave de mão ou é um grupo ou é outro grupo e isso tem causado um prejuízo enorme a UFO é prova disso hoje estão comemorando que a UFO vai começar a construção do campus isso era para estar funcionando a sua plenitude só não aconteceu briga política interesse financeiro Patos hoje está sem representatividade porque briga política há dois anos atrás eles ficaram sabendo porque Patos não tem um deputado federal e agora uniram para não deixar que outras pessoas com pensamentos novos possam vir e fazer diferente então se você realmente quer mudança no dia 2 de outubro vote no 15 bom estamos chegando ao final e felizes por termos alcançado 24.500 pessoas e mais de 10 mil curtidas ou seja realmente isso nos surpreendeu o alcance e com certeza muitas ainda compartilharam e ainda poderão continuar assistindo uma vez que toda essa gravação ela está gravada e disponibilizada no site cidadequequeremos.com.br e também no facebook cidadequequeremos Patos de Minas bom queremos aqui então agradecer aos candidatos a prefeito cada um de vocês pela atenção pela gentileza com que conduziram todo esse processo aos candidatos a vice-prefeito também que estavam que estão aqui presentes conosco agradecer de uma moda especial também ao ministério público nas pessoas da promotora doutora Vanessa Dosualdo e do promotor doutor Paulo César de Freitas e a cada um de vocês dos nossos diretores a cada um de vocês que puderam estar aqui para estar conosco participando desse momento de cidadania e feliz também porque pudemos proporcionar a cada um de vocês também que está dentro de suas casas ou que está em alguns bairros em algum espaço e que teve oportunidade de ver que nós possamos continuar sim fazendo essa diferença para Patos de Minas e se Deus quiser que isso possa fazer diferença nos próximos quatro anos a gente possa alcançar a cidade que todos nós queremos muito obrigado e boa noite movimento básico manutenção de espaços públicos postos de saúde e escolas além de cuidar do transporte público e desenvolver as atividades que garantem o bem-estar dos seus habitantes pronto agora é só escolher seus candidatos quanto mais você participa da democracia mais o seu município fica do jeito que você quer justiça eleitoral a justiça da democracia seria mais verde com árvores por todos os lados teria até óculos nos telhados seria muito divertida com parques e pistas de skate em todas as quadras yeah humm a minha não permitiria carros transitarem no centro assim não seria poluída e todos poderiam andar a pé ou de bicicleta com segurança e pra você como seria a cidade dos sonhos fórum de planejamento urbano de Patos de Minas uma iniciativa que coloque em discussão a cidade que temos e a cidade que queremos a democracia garante a igualdade de todos no país democrático o voto de cada cidadão tem o mesmo poder e você sabe que entorna isso possível a justiça eleitoral ela faz parte do poder judiciário e é responsável por organizar realizar e julgar as eleições a justiça eleitoral é composta pelos partidos eleitorais TREs e TSE o TSE fica em Brasília onde ocorre o julgamento final das ações eleitorais e o planejamento de toda a estrutura das eleições os TREs estão em todas as capitais e julgam as ações eleitorais do seu estado além de fazer apuração e realizar grande parte do processo eleitoral já os cartórios eleitorais estão em milhares de municípios e fazem parte do dia a dia da população prestando vários serviços aos eleitores então quando escutar justiça eleitoral lembre-se de quantos juízes, servidores e funcionários trabalham para que a voz de cada brasileiro seja ouvida Música 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 Legenda Adriana Zanotto